Olá a todos, boa noite a quem já está aí, deixa eu ligar a luz de face aqui que eu esqueci, boa noite ao Lucas que já entrou aí, boa noite ao André Ferraz, esqueci de dar, o som está duplicado aqui, é o Raoni, é o Thiago Quijara e é o José Albert que já estão aí na live, obrigado galera. Estamos começando aqui mais uma live então, pintar aqui o nosso, eita nós, boa noite para o Xanzito, o Jax, o Fábio Nunes, o Glauco, o André do Papa Hardware, o Luciano Melo, boa noite Jax, você também, galera aí, obrigado a todos os membros aí, quem não deixou o like já manda bala aí nesse like para dar esse help aí para a gente, o Rafael Bernardes apareceu, o Arisson Leda, o Limeira Toy Art também, boa noite. gente, então gente, hoje é dia de Rising Sun, muito pedido, votou, ganhou a votação dos padrinhos lá, compartilhei no Insta o resultado para quem quisesse ver, mais de 30%, não, 27% dos padrinhos, foi bem acirrada viu a votação, mas acabou que o Rising Sun, que é o mais difícil de todos que tinha lá, ganhou, mas tudo bem. Aí como eu já estava com essa aqui no Primer mesmo, já resolvi fazer essa mesmo, esse aqui é o Clã Bonsai, então, boa noite Marcos Bezerra, Rising Sun é um dos melhores board games para pintar devido à diversidade. É bom sim, só que ele é bem difícil porque ele tem bastante detalhezinho pequenininho assim, tipo esse escolar, é cheio desses detalhezinhos pequenininhos. Aí, não sei, talvez eu começaria pelos grandes, só que aí demora um pouco mais os grandes, André. Mas é bom sim para pintar, eu gosto bastante, a temática é legal, a temática é bem boa. Referência oriental, é isso aí Glauco. Um oriental pintando jogos orientais. Alexandre Coelho, boa noite, o Jones Guerra também, o Lucas de Almeida, olá para você também, e o Italionato também. O Cláudio Bonas acabou de entrar também, boa noite. Vamos começar que esse aqui, gente, do Videodoc dá para terminar. O que eu vou fazer é o seguinte, primeira coisa, vou começar com, eu ia pegar, eu ia pegar uma coisa da, o que que eu vou pegar aqui, porque eu não separei nada. Minha mesa está em uma zona, vou pegar essa cor aqui, como é que é o nome dessa cor aqui, é Grafite da Acrylex, tá? Vamos ver o que é possível ser feito aqui hoje. Vou pegar um pouco desse azul da Silver Bright, a câmera de paleta está ali, funcionou. Ele está meio torto aqui, agora que eu vi. Tá bom aqui. Importa que vocês enxerguem. Quando vai sortear, vai rolar sorteio de minis? Cara, o canal está para fazer aniversário e eu vou sortear um board game no canal, só que falta um pouco ainda para o aniversário do canal, em outubro, falta três meses basicamente. Só que eu vou, e eu estou pensando como eu vou fazer essa parada, só que eu não posso chamar de sorteio, tenho que chamar de concurso cultural, senão, né, tem que ter registro na caixa lá. Eu tenho que usar essas exatas palavras, concurso cultural pintando miniaturas, ou o vencedor será escolhido aleatoriamente de tal maneira, entendeu? Eu não posso falar que é sorteio, porque senão posso ser pego aí, que não pode, não pode. Que da hora, qual board game? Então, um board game eu estou pensando ainda, mas provavelmente um de miniaturas, com certeza um de miniaturas. Estou misturando então esse azul marinho com... vamos ver. Vai ser um board game, é porque tem que ser um negócio legal para a galera participar, né? E aí eu vou... vou ter que investir uma grana, né, nisso, porque esse board game custa um caro. Mas enfim, eu vou... eu tenho duas opções. Ou eu vou... pegar... um... tipo... Porque assim, o que eu estou pensando em fazer? Eu estou pensando em quando o cara... quem ganhar, vai ganhar... Eu vou comprar e já mandar para a casa do cara para não ter que pagar a frete e me preocupar, sabe? Aí o cara me passa os endereços, tudo certinho, eu já estou com o azul aqui reforçando. E eu não tenho que ficar me preocupando com essas coisas de enviar, entendeu? Porque a parte mais chata é embalar e enviar, então eu compro já direto para o vencedor. Então tem que ser um jogo que tenha na época, né, disponível, tem que ver. Por isso eu tenho que ver qual exatamente eu vou fazer. Está indefinido. Mas vai ser um de miniatura, com certeza, um desses que custam nessa faixa aí de 400 conto aí. Essa grana aí que eu vou ter que desembolsar. Mas tudo bem. Eu vou juntando desde já, né, com a grana dos padrinhos. Eu estou dando uma olhada na referência aqui, que ele é um azul. Então eu vou tentar seguir. Ele é azul e aí tem uns panos amarelos. Eu vou até já pintar os amarelos, só para eu não pintar errado sem querer. Só para eu demarcar a cor. Eu vou pegar esse, puta, esse melão aqui é muito, muito morto esse amarelo. Ai, o amarelo casmo está ali, ó. Olá, Isabelle, tudo bem? O Rogério Rotirotti, que é um membro do canal, também acabou de chegar. Então, pessoal. Ah, eu já queria agradecer a vocês que participaram lá da live do Insta que eu fiz ontem de teste. E já dando feedback para vocês, eu achei meia boca, viu? Não é que é meia boca, é que o Instagram é mais voltado. Todo domingo fica ansioso para chegar às 18. Obrigado, José. Obrigado. O problema do Instagram é o seguinte. Ele é feito para quem faz vlog, mas aquele formato de live. Porque a qualidade para coisas de detalhe, que nem a miniatura, fica muito esquisita. Fica muito estranho. O encode é ruim, mesmo depois que passou... Será que está claro o suficiente? Está claro, né? Dá para enxergar bem, né? Dei um zoomzinho aqui. Mesmo depois que passou a live, ela fica lá gravada no IGTV, no Instagram. Mas o encode é ruim, não dá para ver direito. E a câmera do celular estoura também. Perdi o assunto de concurso cultural. Depois vejo no início. Olha, basicamente que no aniversário do canal eu vou sortear um board game aí. Tá? Para a galera. Já estou adiantando aí para vocês que estão na live. E o lance do sorteio, antes eu fazia mais. Eu comecei a meio que parar por causa do lance da pandemia. Eu parei. E porque estava dando muito trampo para sortear uma miniatura pequena. Sabe? O trampo de levar lá. E eu meio que parei. Só comecei a fazer em ocasiões específicas. E aí eu vou fazer só nessa agora que vai ser o aniversário do canal. Agora eu preciso ver isso aqui. Cara, a roupa amarela. Ele é um clã que é amarelo. Se eu bem entendi. Mas a única parte amarela é essa da roupa dele. Louco, né? A vida. O resto é tudo azul. Estou reforçando aqui, então. Vou fazer o seguinte. Eu vou fazer rapidamente demarcar algumas sombras aqui. Tá? Vou demarcar com o meu chumbo e azul marinho aqui. Essa faixa, por exemplo, ela podia ser amarela, né? Será que ela não é? Para onde é que eu... Eu não sei se faz sentido se eu pintar isso de amarelo. Não faz, né? E essa miniatura tem um negócio muito zoado que é o seguinte. Peraí, deixa eu colocar. Não sei se o foco está no meio. Agora tá. Está vendo aqui em cima? Olha isso aqui. Isso aqui é ridículo. Não tem definição. Devia ser um buraco aqui. Devia ter a definição certinho. Olha o braço dele. Ele termina aqui. Não tem mais definição aqui. Muito ruim. As fotos da Cominor Norte estão todas nessa posição. Mas você inclina aqui e você vê essa derrota aqui. Tá tudo bem. A gente vê o que faz aí. Chanzito. Ô, louco. Rogério, não precisa participar. Dependendo do jogo eu posso te ajudar. Depois conversamos offline. Ô, aí sim, hein, Rogério. Já vi. Ó, o Felipe do Cairno entrou aí. Rafael Pessoa. Boa noite, Rafael. Obrigado aí. Mais um membro que acabou de entrar aí. Boa noite. Pagar 100 reais de frete para mandar uma miniatura. É, então. Esse é o problema, Limeira. Toy Art. Esse estava sendo o problema. Às vezes o jogo saia... Não valia eu sortear uma miniatura da Kimmeron ou da Forja lá que custa 20 e o frete 80. Entendeu? Mas... É, foi por isso que eu acabei meio que deixando de lado isso. E resolvi focar em conteúdo mesmo. Que é uma coisa que eu posso fazer e... Nossa, eu pintei o peito dele sem querer aqui. Na distração. Tudo bem. E aí eu saí fora com esse lance de sorteio. Essa faixa aqui, cara, aqui não tem uma foto de costa na arte. Deixa eu ver se eu acho na internet. Só para confirmar se isso aqui... Alguém sabe que cor que é isso aqui? Porque... Eu não achei uma foto. Não tem nem na pintura oficial, nem na arte oficial, ele de costa. Bom, aqui não tem. Qualquer coisa serve, né? Vou pintar como se fosse. Aí qualquer coisa eu repinto. Porque amarelo é fácil de cobrir. Qual marca e modelo de câmera que você usa para gravar seus vídeos? Lucas, eu uso uma Sony A6500. Vou pintar isso aqui de amarelo. Eu acho que não deveria ser amarelo. Mas eu vou pintar só para... Eu vou blocar as cores primeiro. O objetivo dessa live vai ser terminar pelo menos a roupa dele. A roupa dele, talvez a pele, tá? Vamos supor que o que tem aqui é essa minha... O Alexandre Coelho acabou de se tornar um membro. Muito obrigado, Alexandre. Valeu mesmo, cara. Muito obrigado mesmo. O mais novo membro aí do canal. Caramba, tá ficando fora de foco essa parada. O foco da câmera tá zoneado hoje, hein? Mas muito obrigado mesmo, Alexandre. Como eu sempre falo para todos os membros, dá uma olhada na aba comunidade para você ver todos os conteúdos extras que já tem lá. Work in progress de coisa que ainda vai demorar para sair. O pessoal já tá vendo o trabalho em progresso aí. Coisa que eu já até termino e já mostro a foto muito antes de publicar a foto final. Então, tem bastante coisa para você ver. E fora os vídeos... Os vídeos que saem extra para os padrinhos que são os pós-live, né? Das miniaturas terminadas girando em 360. Tá, beleza. Bloquei aqui o azul também um pouco. Eu vou... Eu vou blocar aqui também. Tô blocando bem leve, tá? Tô focando um pouco nos recessos aqui. Mas sem muita precisão. Só para blocar rápido isso aqui. Só para eu ver onde termina. Ó, tá vendo esses detalhezinhos? Você tem que ficar atento nisso aqui. Nossa, e fora que tem essa parte horrível aqui desse buraco aqui. Esse buraco é muito ridículo. Tá, mas tá bom. Esse amarelo na arte é amarelo mesmo. Na frente, né? Atrás eu não sei. É, então. É o que eu estava vendo. Da arte original dele. Mas tudo bem. Vamos, a gente segue aí o... A pele, gente. A pele dele é bem pálida, né? Dá para começar com uma base. Eu podia usar umas... Esse tom de pele aqui importado que eu já ensinei a fazer no negócio. Eu podia usar, né? Isso aí é tão fácil. Não, mas eu vou usar uma tinta da Acrylex, né? Para não decepcionar o pessoal. Vou ficar nas Acrylex. Então, eu vou usar a pele. Aí, para complementar, eu vou usar caramelo. Joguei um pouco aqui. Vou pegar um pincel mais ou menos aqui. E vamos ver como... É muito amarelada essa cor. Precisa tacar um vermelho aqui. Ou um telha, que é o que está mais perto. Nossa, estou despejando tinta aqui como se não houvesse amanhã. Aqui já ficou uma corzinha mais legal, hein? Mais um toque de vermelho. Exagerei. Vou ter que fazer de novo, porque eu exagerei. Agora, com o que sobrou do pincel, já ficou mais legal. Acho que esse tom aqui está bom. Talvez um pouquinho mais de vermelho. É, acho que está ok aqui. Acionou mais para fazer volume mesmo. Essa cor aqui, eu acho que está boa. Beleza. Vai ser nossa cor base, então, de pele. Estou precisando fazer uma comprinha gorda na Arsenal. Fala para esse povo que está onde... Então, cara. Por padrão, os padrinhos... Deixa eu fazer uma coisa. Ah, que eu acho que essa câmera está muito alta. Deixa eu debaixar ela um pouco. Os padrinhos, eles já têm 10% de desconto da recompensa pintor... Pintor amador para cima. 10%. Todos que são padrinhos, mas o cupom, por enquanto, eu não tenho, Alan Vitor. Fala, Alex Viriato. Boa noite, Mestre Atch. Salve, salve, rapaziada. Usa caramelo, chocolate e biscoito. O Danilo Tudisco aí falando. Boa noite, cheguei atrasado, mas bora. Está nada, Lucas. Está no horário. Estou com a mamãe de começar aqui. Bem-vindo e não se esqueça do like. O José do Carmo... Você já pintou alguma coisa do culto? Não, cara, mas esse é um que eu estou pensando seriamente em adquirir. Porque como o Jovem Nerd está pintando, a galera está vindo em peso aqui me pedir para fazer também. Aí eu estou pensando seriamente em fazer. E vamos ver o que vai ser isso aí. Eu vi, mas esse joguinho é daqueles... É daqueles de R$500. Não é um valor que está sobrando sempre aí. Então tem que... Tem que ver isso aí direito. Mas tenho vontade, sim. Falando nas vendas do Chuchulo, o que você achou da evolução da pintura do jogo? Eu gostei bastante. Ele está usando já umas técnicas bem mais legais de transição, né? Está usando os produtinhos da Games Workshop lá bem certo também, né? Então agora eu não sei o que é pele, o que é... Eu acho que isso aqui... Eu acho que isso aqui é pele mesmo. Tá. Eu achei que ele está indo bem, cara. Ele está indo muito bem. Legal. E é legal porque a galera está... Ele está fazendo com que a galera se interesse nesse assunto, né? E atrás para ver. E aí, eventualmente, eles acabam caindo no canal aqui e tal. E o Jovem Nerd mesmo indica, né? Eu estou ajudando bastante como um todo mesmo. Direto e indiretamente. Direto no quesito de indicar mesmo, né? Falar, vai lá no canal e tal. E indireto porque ele está criando esse interesse, né? As pessoas mostrando que dá. Mas ele começou aí também, agora, recente, né? Não foi... Não foi de anos atrás, né? Mas é legal. Estou gostando bastante. Espero que continue por um bom tempo. Tá. Ó, esse tom de pele aqui, ele parece... Sabe com qual? Com o Davalerro? Ele parece com o... Barbarian Flash. É, não. Não é Barbarian Flash. É Dwarve Skin. Dwarve Skin. Essa pele que eu estou usando aqui. Dwarve Skin. Parece com o Dwarve Skin, esse tom que eu cheguei. Vocês viram, então, como é fácil chegar nessas cores. Basta você treinar seu olho. Para perceber quais cores estão fazendo parte daquela mistura. E quais você precisa adicionar conforme você está fazendo ali na hora. Tá? A carinha dele. Então, eu estou... Ah, e para quem quer... Falando em cupom, está rolando um cupom da Comitiva dos Dragões. Que está em fora de foco aí, mas é a Comitiva dos Dragões. É o cupom ATLA10. Está aí na descrição. O cupom de 10% de desconto na Comitiva. Quem for querer comprar os serviços deles de pintura... De pintura, não. De impressão de miniaturas de 3D em resina. E eles mandaram a miniatura. Vão ter vídeo patrocinado aqui. Já vai ter bastante coisa. E vai ser... Vai ser bem legal. Beleza? Se vocês quiserem, eu gostei bastante da qualidade das miniaturas que eles me mandaram. Desculpa aqui. Você já falou sobre gravar... Já falou com você sobre gravar Nerdcast? Não, não falou nada. Achei legal. Teve até a indicação do Nerdcast. Isso aí, Letícia. Rolou isso mesmo. O esquema de cores da GW é muito bom. Caro, mas bom. Verdade, André. O André do Papa Harder aí falou... O James Almeida cheguei. O Rogério falou... Meu mentions é completo com todas as expansões. Ontem estava arrumando... Tem 129 miniaturas. Caraca. O Jovem Nerd disse que passou... Começou 4 meses. Mas tem um crescimento tão rápido que eu acho que deve ter sido mais. Mas acho que no começo mesmo o crescimento é bem rápido. Quando você começa a aprender as técnicas básicas, você dá uma boa evoluída. Se você investir assim. E ainda mais que o pessoal está tendo tempo agora. Porque... Está rolando a quarentena, né? Então... Vai que vai. Aí que vai mesmo. 40 investigadores. O Joguei para ter minis com rebarro. É, então, Rogério. Essas minis aí do... O problema das minis do... Do mansions é que tem... Varia muito a qualidade. As mais novas são muito melhores que as mais velhas do jogo base ou das primeiras expansões. Acho que está decente aqui a cor de pele dele. Tá, agora eu vou blocar. Vou fazer isso. Vou tentar blocar o branco. Vou pegar o da... Não, vou pegar o da Acrylex mesmo. Não, vou pegar... Não vou pegar o branco. Vou pegar... Tinha um mineral aqui. É, creme. Não é que eu não queria tão amarelado. Eu queria mineral mesmo. Como que não... Ah, aqui. Está aqui na minha frente a cor. Vou pegar a mineral, então, da Acrylex. A cor é boa, viu? É um off-white muito legal. Aí eu vou fazer um vídeo sobre off-whites também. É legal. É bem interessante. São cores muito boas de você ter a mão. Ah, se você quiser evitar uma mini com tom de pele indiano, você recomenda que eu faça... Olha, você pode começar com uma base marrom mesmo. E aí você puxando para os tons caramelo. Nossa, peraí. Que falando em caramelo... Meu caramelo ficou vazando aqui. Eu nem vi. Deixa eu pegar o papel aqui e dar uma limpada. Antes que isso seque, vire uma desgraça. Pronto. E pegando caramelo, camurça, essas cores aí. E aí até chegar num pele e tal. Você vai misturando com o pele e acho que você consegue chegar. Boa noite, arte lá, o Douglas Santos. Bora ver e dar like nela logo. Boa, não se esqueçam do like. Tá, eu vou pegar o nosso brother aqui. O nosso brother mineral aqui. E eu vou pintar. Essa faixa aqui é branca, tá? Estou fazendo uma camada base aqui para dar uma esquentada na mão. Existe esse lance de aquecimento também, sabia? Quando você está pintando miniaturas. Se você começar a pintar uma parte muito detalhada, detalha muito fino logo de cara. Eu não gosto de fazer isso. Eu tenho mais chance de errar quando eu faço isso. Eu erro mais, né? Aí o que eu faço é pintar umas coisas fáceis. Tipo camada base. Ou fazer chão. Para dar uma esquentada para o negócio aí. Ah, mas eu acho que tá bom. Eu acho que... Ah, e esse negócio aqui era branco. Com certeza. Agora que eu vi aqui. Né? Se essa faixa aqui é branca. Se essa faixa aqui é branca. Essa aqui é branca, com certeza. Então vai ter que tacar mineral por cima. Esse que dá. Vamos pensar antes. Tacar o mineral por cima mesmo. Vai ficar um branco meio amarelado. Mas não tem problema. Primeira camada. Olha como ela cobre bem a mineral. Eu tô usando o pincel lixo. Tô. Ah, bom. Atila. Aqueles aerógrafos para decoração de bolsa. Serve para verniz e pré-shading? Serve. É o mesmo aerógrafo, né? Eles usam os mesmos que a gente. Ah, boa noite. Atila. Acho que as minis do Star Wars Legion... Acho as minis gostosas de pintar. Eu acho, cara. Eu gosto dessa Hero XK. É bem legal. E eu gosto do tema também, né? Então eu gosto bastante. Qual arma? Puta. Acho que eu perdi alguma coisa da coisa. Essa cor mineral é parecida com a cor pérola? É como se fosse um branco mais sujo. Parece. Não chega a ser pérola. Não chega a ser pérola. Mas... É, pode ser. Vai um pérola que não brilha tanto. Tá vendo? Ele é um branco bem legal. O Glauco. Acho que tive uma ideia para o novo desafio do canal. Poderíamos fazer dois sorteios. Primeiro sendo sete de cores. Segundo uma miniatura. Eu pensei em sortear coisa de pintura também. Claro. E veremos ótimo improvisando a pintura com o set escolhido. Que tal? Um desafio... Jogos Mortais. Mas se separar antes o set... Não é tão difícil, não. Sabia? Dá pra... Dá pra fazer. Separar. Eu acho que é mais difícil pegar na hora as cores do que separar, viu? Ah, só fiquei sabendo hoje que tem uma regra nova do Warhammer que ganha pontos se a mini pintada for pintada com três cores. Acho que vão pedir commissions pra... Nossa, sério? Com três cores? É só? Que coisa, hein? Que louco esse negócio de regra do Warhammer. E eu acho que pode ser. Porque é que eu não faço commission, né? Aí fica complicado. Eu faço coisa mais... Vídeo patrocinado pro canal. Essas coisas. Se commission pra pessoa, assim, dificilmente. Geralmente eu faço pra empresa só, né? Que não dá tempo de eu pegar essas paradas aí. Eu uso muito mineral. Olha aí o Rogério. Pera indiana, eu gosto da caputina marrom da Silver Bright. Boas cores. Teles Henrique, tem alguma dica para identificação de cores? Como assim identificação de cores? Salve, Lucas Virus. Esses brancos, que não é branco, é muito bom. É, exatamente. São os off-whites. Tá. Então é o seguinte. Agora vamos começar a pensar em cor séria aqui. Deixa eu... Esse negócio, ele tá... Tá bom. Tá no centro. Ele tá no centro. É que eu acho que ele tá... Vamos começar a pensar no azul que eu vou usar. Eu vou usar um azul mais acinzentado. O da Acrilex, o azul marinho deles é mais acinzentado. Então eu vou tacar ele na paleta. Ó, vou colocar o do lado aqui pra vocês verem como ele é menos saturado do que o azul marinho da Silver Bright. Tá? Só que esse azul é muito escuro, então eu vou ter que pegar o mineral. Vamos pegar o mineral que já tá ali. Por pura preguiça. E fazer essa mistura aqui. Eu acho que eu vou precisar de mais... Eu acho que daria esse aqui, mas ele é mais acinzentado ainda. Vamos tentar, vamos tentar, vamos tentar, vamos tentar. Vamos ver como fica. Tentar terminar esse kimono, então vai ser. Estou vendo as cores ali. É, beleza. Enquanto eu olho o chat. Boa noite, Atila e amigos. Like adicionado, obrigado. Outro é maior quem puder. Aí siga o que o Altamar está fazendo e deixa o like aí também pro YouTube, mano. Ter esse canal e essas lives é relevante. Quando o cara entrar no YouTube, ele já vai ver que tá rolando uma live lá e será indicado. Quem sabe um dia a gente entra nas indicações do YouTube de coisas que estão sendo relevantes no momento. Difícil, né? Tem que ter muito inscrito pra isso. Mas não custa sonhar. Tá, então eu vou pintar esse azul aqui. Então eu já tô indo meio que com a highlightzinha aqui. Vou até adicionar mais mineral aqui nessa brincadeira. Essa cor mineral é muito boa mesmo. Muito boa. Fazia. Ó, vou pegar aqui e vou demarcar as highlights. Fazer aqui assim também. Essa marcação aqui. Essa aqui. Aqui, aqui. Pra desenhar bem. Pra enquadrar muito bem. Ele não tem foto de costas. Eu vou ter que confiar no que parece aqui. Isso aqui eu acho que não é pano. O resto da manga aqui eu tô ligado que é tudo da mesma cor. Podia ser de outra, né? Fica mais legal, eu acho. Mas vamos. Vamos vendo como vai ficando. Vou puxar aqui. Aqui, aqui. Ah, o braço dele. Peraí, eu esqueci de pintar. Deixa eu aproveitar aqui. Vou pintar aqui. O tom de pele eu não sei se vai dar pra terminar. Hoje. Só vou dar uma camada base aqui. Pra eu não ficar pintando sem querer no lugar errado. Isso aqui, ó. Não sei o que eu vou fazer aqui. Eu acho que eu vou pintar tudo de preto ali. Porque, boa. É aceitar a derrota. Já que eles não esculpiram, não tem nem como desenhar, né? Que nem o volume tá certo ali. Não tem muito o que fazer, não. Só sentar e chorar. Ah, desculpa. Perdi o chat. Ale Moro! Off-white, muito caro. Já viu o preço? Ah, pintei todo. Putz, perdi um pouco. Boa noite, Atila. Meu desejo de pintar. Em início, começou quando viu o seu vídeo pintando miniaturas do Clankoi. Estou muito feliz em ver outra miniatura do Rising Sun pintada. Um abraço. Obrigado, Patterson. Tem o Clankoi e tem o Tartaruga também. Tem mais um que tem tutorial. Se quiser, dá uma olhada lá. Eu coloco o Google Ruku hexadecimal e já vi uma paleta de cores. Eita, olha só. Legal. Interessante. Você saber as cores. Alguém sabe me dizer que aquele kit iniciante do Arsenal Craft vale a pena? Eu não lembro o que contém ele. Mas acho que vale, assim. Se você já for comprar... Pra você não ter que ficar caçando você mesmo, acho que vale, sim. Mas também... Você pode comprar tudo separado, se você quiser. Dá quase na mesma. Nossa, eu pintei com off-white muito puro. Agora eu vou pegar um mais escuro aqui. Vou fazer os detalhes. Então, o problema é que os detalhes são muito pequenos. Da miniatura. E se você não... Não focar bem, você não... Não fica bom. Acho que eu vou... Ah, tô atrasado, mas tô aqui. Boa, Alexandre. Obrigado. Espero que vocês não tenham ficado surtos. Quem chegar na live já vai deixando o like pra não esquecer. É isso aí. Segue o que o Raoni tá falando, gente. Atila, já teve vontade de esculpir um detalhe na mini que achou que faltou algum volume, coisa do tipo? Eu acho que... Eu acho que eu já tive. Eu não sei se eu já fiz. Eu acho que eu fiz. Eu faço bastante quando eu vejo que tem buraco na miniatura. Aí eu realmente vou lá e faço o negócio. E chão, ultimamente, eu tenho esculpido. Pra miniatura. Pro Shiryu eu fiz um chãozinho pra ele. Pra miniatura da Forge que eu vou mostrar em breve em vídeo também. Mas... Mas fora isso... Eu não me lembro de ter feito uma coisa custo. Mas eu queria. Eu queria fazer uma capa, uma coisa mais custom nesse nível. Algum dia também. Fazer uma capa pra uma miniatura que não tem. Fazer um pano extra. Eu tenho vontade, sim. Mas eu acho que eu ainda não fiz nesse nível de fazer uma coisa grande, customizada. Tipo, trocar cabelo, que eu vejo que uma galera faz. Aí o negócio já é mais... Mais... Pro. Já é um trampo mais complicado. Mas... Preciso fazer ainda. Então eu vou fazer aqui. As sombras. Sombras. Sombra. 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 Aqui agora eu tenho que começar a fazer variações aqui. Vou fazer uma variação aqui de duas cores. Ainda estou com esse pincel meia bomba aqui, mas já já eu troco. E já começar a fazer... As camadas mais... Mais claras, né? As camadas mais claras de meio tom. E demarcando e a gente vai suavizando aos poucos a ideia. Talvez escurecer lugares que eventualmente ficaram muito claras. Tipo, aqui assim. Dá uma suavizada. E vai saindo. Nossa, que surpresa. Acredito que eu também gosto de esculpir? Ah! Eu gosto de esculpir. O bom que os escultores gostam de esculpir, né? Valar. Nenhuma mini minha tem base feita por mim. Somente pintada de preto. Tem material da Amo Brasil? Já usou algum deles pra isso? Eu não usei. Os de base eu não usei, cara. Mas eu estou querendo pegar o de asfalto deles, André. Pra fazer o chãozinho. E o de terra quebrada. Pra ver como fica. O pessoal fala que dá pra usar o... O de craquelê da Acrilex. Mas eu não sou muito fã daquele efeito que dá, não. Fica muito manjado já o que que é. Mas os da Amo eu achei interessante, viu? Principalmente o de asfalto, viu? Aí... Aí eu tenho vontade de testar. Eu não sei o que... Vai chegar umas paradas da Amo aí em breve. Mas eu não sei o que que é exatamente. Então... Tem que esperar, aguardar e ver. Espere e verá. Nem eu sei o que é. Se for coisa de base, o bom é que eu já... Testo. E eu queria fazer os negócios de weathering deles também. Testar. Que eu acho que é legal. Uou! Caraca! 10 libras do Daniel Santos! Que isso! 10 libras é mil reais hoje em dia. Aí sim, hein? Pintando o Rope Cykers Blackstone Fortress. Enquanto eu assisto a live. Pô, obrigado, Daniel, aí pelo superchat. Acabei de ficar rico aí agora com 10 libras. Aqui no Brasil vale bastante. Obrigado mesmo, cara. Da Amo tá muito... Da Amo tá vindo muita coisa. Na verdade, eles vão trazer os shaders em breve também. Então vai ser legal. Os shaders... Que teoricamente vai ser uns shaders parecidos com os da Citadel, né? E aí já interessa muita gente, né? Falei pra eles até no site. Falei, ó... Vai evaporar essa parada aí. A hora que eu avisar que chegou lá pra galera... Vai evaporar essa parada. Porque eu tô ligado que a galera curte o wash, né? E esses washes aí parecem bons. Mas eu não testei. Então, quando eu testar, eu posso falar. Com mais propriedade. Mas obrigado aí pelo superchat, então, Daniel. Tamo junto. O vilão FF. Essa... P-O-H. Recomendo pra mim. Ixi, eu não entendi a pergunta. Ah, só tá devendo um vídeo de Weathering. Então, James. Eu tô... Queria esperar pra gente coincidir com esses da Amo aí. E ver se a gente consegue fazer um negócio, tá? Porque eu tô devendo um do ATST. Que os padrinhos votaram há muito tempo já. Do Star Wars Legion. E eu não fiz o vídeo. Eu queria... Eu tava segurando pra... Fazer ele... Usando os bagulhos da Amo, né? Mas aí eles... Não sei o que vai vir aí. Não sei o que tá pra chegar aí. Não sei como que vai ser. Eu sou... Tem que só aguardar e rezar pelo melhor, só. É o que eu costumo fazer. Então, tô aqui voltando com algumas highlights de novo. Já direcionando a luz. Tô com o mineral... Purim, Purim. Mas bem diluído. Tá? Ali tem um azul bem claro. Eu vou fazer até as bolinhas que tem no kimono dele também. Tá? Pergunta noob aqui. Qual é a diferença de Shades e Wash? Na verdade, não tem diferença. É que a Games Workshop chama os Washes deles de Shades. E todas as outras marcas chamam de Wash, que é o nome certo. É que a Games Workshop gosta de inventar moda. Só que como eles são muito famosos e os produtos deles são muito populares, aí você ouve Shade e Wash as pessoas falando. Principalmente a galera do Warhammer, que tá acostumado a lidar só com as tintas do circuito da Citadel. Aí o pessoal... O pessoal fala. E aí a Amo também tá chamando de Shade agora. Pra entrar nessa... Nessa linha aí da Games Workshop. Não sei porquê, mas estão também. Não é uma coisa que... Obviamente que ninguém do Brasil tem nada a ver com isso. Eles só recebem o produto. E já tem lá fora, né? Esses Shades da Amo. Se vocês procurarem fora, vocês veem que já tem. E é isso. Ai, meu Deus. Não posso sair do foco. Será que eu posso fazer? Eu posso deixar a câmera mais pra cá, então. Já que tá. Eu acho que assim... Tá bom. Pronto, 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 pronto. Aí eu tenho que pegar agora... Qual que é a parte difícil? É você ficar procurando os detalhes na miniatura, depois que você já fez esse básico que eu fiz. E fazendo as highlights nos lugares aqui que tá saltado. Essa é a parte mais... Não é difícil, mas você tem que prestar atenção. É uma coisa de prestar atenção na miniatura mesmo. E obviamente que na live isso fica bem corrido, né? É uma coisa que tomaria mais tempo normalmente. Ó, aqui, por exemplo. Ó, aqui, por exemplo, aqui atrás, ó. Deixa eu inclinar aqui. Aqui tem bastante dobrinha, ó. Eu tenho que... Tenho que fazer essas coisas aqui, senão, ó... Nossa, esse pincel tá muito lixo. Fira que eu já vou trocar pra um DC. Tô usando esse da 20 que eu tinha aqui pra testar. Semântica Freestyle. É exatamente isso, cara. Cada um faz o que quiser. Daniel, inventa... Ah, Daniel. André. Eu li o comentário do André e vi o comentário do Daniel aí embaixo. Mas é isso. O pessoal inventa o que quiser. Cada um inventa, a gente fala do seu jeito. Games Workshop... Faz do jeito que ela quer. Dane-se todo mundo. E assim... E assim vai. Freestyle. Né? Os potes suicidas aceitam. É, então, fora isso. Esses potes ruins deles, né? Que eles se recusam a mudar. Não sei porquê. Deve ser coisa só por causa de marca mesmo. Pra ser reconhecido fácil. Que ninguém gosta dos potes dele, né? Eu não vejo ninguém falar bem desse pot. Nem o cara lá que... O Daryl Latam lá que... Que é diretor da parada. Nem ele falava bem dos potes. Então você vê como que é o nível. Não sei... Quem define, né? Então... Se um cara... Igual a ele... Acho que o potes é meia boca. Imagina. Imagina a gente. Que não tem nada a ver. E não é pago pela Games Workshop, né? Luiz Fernando. Boa noite. Qual o tamanho da peça? Essa miniatura deve ter uns... 4 centímetros. Essa aqui. No máximo. No máximo. Mas estourando. Que essa é uma das maiorzinhas ainda, né? Nesses... Desses dias que são soldados rasos. Mas é bem pequeno. Essa aqui é bem pequena. Olha. Eu preciso fazer uma outra... O que que é? Aqui, ó. Aí a gente começa a ter cuidado. Por exemplo, aqui tá chapadaço. Eu tenho que fazer uma coisa mais... Mais assim... Né? Mais... É... Rafaela. E aí, Rafaela? Qual seria a diferença entre os... Tintas Contrastes para Shades da Citadel? As Contrastes tem o pigmento altamente concentrado. E as Shades não tem o pigmento altamente concentrado. Justamente para que eles acumulem só nos recessos e não na miniatura inteira. O Vitor Hugo falou... Um lugar saltado, mas em um lugar que a luz não bateria. Por exemplo, o pano embaixo da arma. Também precisa colocar Highlight? Precisa. Só que a intensidade é diferente, Vitor. Precisa colocar assim. Isso é uma coisa que o pessoal às vezes fica em dúvida, mas tem que colocar. Você só tem que regular a intensidade. Ela não pode estar na mesma intensidade do que essa aqui que eu tô fazendo agora, que tá pra cima. Né? O que você pode fazer, por exemplo, é demarcar ela mais forte que nem eu fiz agora. Aí depois você vai tonificando pra baixo, né? Ó. Pra abaixar um pouco. Pra não ficar bizarro. Mas sim, tem que ter Highlight. É que Highlight é clarear, né? É como se eu estivesse falando clarear. Fazer uma Highlight é clarear. Vou clarear aquela parte. Porque às vezes o pessoal confunde Highlight como sendo a última camada mais clara e não é necessariamente isso que significa a palavra, né? A palavra pode ser usada só como um sinônimo de clarear, só que em inglês, obviamente. As contrastes são super pigmentadas e bem líquidas. As shades são bem menos pigmentadas. É isso aí, basicamente. Ambas são bem líquidas. Quatro centímetros, a patroa aqui tá acostumada. Daniel. Ai, caramba. Até me desconcentrou aqui essa. Eu não consigo pintar rindo, cara. Pintar rindo é mais triste. É complicado pintar rindo. Aí eu vou pegar um pincel mais lixo agora que eu preciso fazer um blend aqui. Ó, eu vou fazer um... Jogar uma tinta aqui. O que eu vou fazer? Vou jogar tinta aqui. Agora eu vou pegar o azul. Eu vou misturar aqui. Fazer o wet blending. Tá bem que não saiu de foco. Aí eu vou pegar mais do azul puro. E misturar mais. E vou fazer a transição. Aí eu já criei uma base de transição mais ou menos boa ali. Ai, meu Deus. Daniel, Daniel. Mas é isso aí. Então, aqui eu vou pintar com o coisa. Então, voltando a falar do Instagram lá. Dar o feedback pra vocês. Eu achei que a qualidade fica ruim. E pra live de pintura de miniatura, acho que não vai ficar legal, não. Então, o que eu vou fazer... Quando eu for fazer a live lá, vai ser mais estilo vlog mesmo. De eu ficar mostrando a minha cara e falando. E boa. Fala, Lucas. Começando no hobby. Dá pra usar tintas metálicas da Acrilex ou vale a pena investir em uma marca melhor? Então, se você for ver que você vai continuar, vale. Investir sempre vale. Só que dá pra usar da Acrilex também. Mas... Se você puder investir de cara, não for uma coisa muito ruim pra você. Você já tá sabendo que vai ficar no hobby. Aí eu acho que... Não é má ideia, não. Não é má ideia. É que eu tenho que dar uma escurecida a mais. Ó. Uma escurecidinha aqui. Porque a transição tava muito... Ó. Tá vendo? Uma cuidada nessa transição aqui. Agora, uma coisa que é importante fazer é lembrar das sombras. Eu vou pegar o... O azul marinho puro e vou reforçar alguns recessos manualmente. Por exemplo, com coisas que daria pra fazer com o wash. Mas a diferença de fazer assim, desse jeito que eu tô fazendo. Controlado. É que o negócio vai perfeito, né. E quando você tá fazendo uma miniatura com uma qualidade um pouco maior. Assim, mais pra display. Não que isso aqui seja display, tá. Mas... É melhor. Porque você consegue definir. Você tem um controle maior da... Da onde vai ficar com sombra e onde não vai ficar. Por isso que... De vez em quando... É raro eu usar o wash. Principalmente pra coisas assim, né. Eu uso o wash quando... Por exemplo, é uma coisa com bastante textura e tal. Aí eu acho que vale bastante a pena. Né. Aqui então é o seguinte. Aqui tá... Acho que essa luz tá equivocada. Preciso fazer o seguinte. Agora eu vou dar umas consertadas aqui no bicho. Aqui vai ficar um pouquinho mais escuro. Vou pegar até esse chumbo aqui. Beleza. Legal. Tá ficando... Tá ficando mais ou menos próximo do que a... Ó. Então aqui. Os riscos aqui das transições estão duros. Aí eu vou começar a suavizar eles. Entendeu? Deixar eles... Mais... No esquema de... Ó. As bordinhas deles eu vou pintar já com azul. Pro meio ficar mais claro. O meio do risco aqui. Dessas highlights. Ó. E aqui a sombra também não tá muito bem definida. Então é pegar o azul ali e tacar. Ó. Aqui por exemplo. Aqui é um lugar bom pra definir. Aqui essa sombra aqui ela tá... Esse recesso aqui ele precisa ser definido. Aqui embaixo, ó. Deu. É... E aí a gente vai trabalhando. Essas menus do Rising Sun são mais difíceis justamente pelos detalhes menores. Essa aqui até que não é tanto. Tem pior. Eu escolhi uma mais tranquila pra lá. Ah, só tem que criar um Discord pros padrinhos. Preciso fazer isso mesmo, cara. Eu pensei. Ou isso é o grupo do Telegram. Quais as vantagens e desvantagens de começar o hobby com materiais importados X nacionais? Alex, a vantagem de você começar com um nacional é que é barato. É fácil de achar. Qualquer cor que você precisar repor você vai ter facilmente. O contrário. Você usando o importado. A vantagem é que você vai ter os materiais de melhor qualidade. Só que eles vão ser mais caros. Mais difíceis de repor. Por exemplo, você compra a primeira vez. Você dificilmente vai acertar todas as cores certinho que você precisa. Por mais que você se planeje assim, você vai comprar e você vai ver. Pô, faltou tal coisa. Ferrou. Vai ter que esperar um mês agora pra chegar. Ou você pode fazer um mix, né? Você compra meio a meio, junto os dois e tal. Tá muito ruim de produto no Brasil. Torcer pra melhorar o negócio depois da pandemia. Eu tô torcendo também, James. Estamos na torcida. Estamos todos aí na torcida, cara. Porque isso aí tá complicado mesmo. Alisson Silva. Boa noite, Átila. Só na boa? Só na boa. E aí? Beleza, Alex? Daniel Santos. Mas é que tá como iniciante. A gente acaba desperdiçando tinta, desperdiçando pincéis. Isso fala por mim, é claro. Então, esse negócio de desperdiçar tinta, Alex, é menos do que você imagina. Por mais que você cometa, às vezes, um eu de, às vezes, pingar muita tinta, é difícil você zerar uma tinta inteira, assim, se você não pinta muito. É menos do que a gente imagina isso. Principalmente quando a gente inicia, a gente acha que é muito fácil desperdiçar. Mas não é. Não é. Não desperdi... É difícil você desperdiçar tinta, assim. Só se você fizer uma coisa grotesca, tipo derrubar o pote da cita, dar o aberto ou de wash. Aí, realmente, não... É um desperdício, mas aí não é... É um azar, né? Mas... Usando normalmente, com cuidado, assim... Com cuidado não. Usando normal, assim, que nem eu tô usando. Você não... Você não gasta muito material. Não é uma coisa que... Que é muito crítica. Mas é, se você puder, se você puder comprar importado, não é mamar, não. Eu mesmo... Eu comecei com importado. Não, eu comecei... A primeira miniatura eu pintei com tinta nacional. Aí, logo depois, eu já ia viajar e eu já mandei bala e comprei coisa importada. Mas... E também, porque no meu caso, eu não tinha nenhuma referência com coisa nacional. Não tinha vídeo mostrando como é que é uma tinta nacional, como é uma importada, o que tem de diferente. Então, no meu caso, ali, não era... Beleza, vou ter que fazer eu mesmo o teste, né? Mas... Aí, conforme agora, com o tempo, hoje em dia, né? Tem mais informações por aí. Inclusive aqui, né? Inclusive aqui. Tá? Desculpa se eu tô perdendo um pouco do chat. Tá? Um tubinho de tinta dura anos. Verdade. Se você cuidar bem do... Se você usar o... No... Usar normal. Não precisa nem cuidar bem. Não vou nem falar o que cuidar. Porque, às vezes, acontece. Tá virando a tinta, a tampa cai, cai metade do potinho da Valeu. Já aconteceu comigo. Mas é pouquíssimas vezes que isso acontece. Mas dura muito, dura muito. É o que o André falou ali. Só zero spots de watch da Citadel. É verdade. Quando derruba. Exato. Ou quando você pinta muito. Eu já zerei já dois spots de watch da Citadel de preto. Já zerei um Seraphim Sepia e tô zerando o segundo. Nossa, eu adorava. Seraphim Sepia eu usava em tudo. Já zerei preto e branco da Acrilex também. Essas aí que usa mais não tem jeito, né? Você... Você... O negócio é... É, mas aí é por uso, né? Não é porque... Porque você tá desperdiçando material, coisa assim. Mas então, eu acho que vale as duas. Se você tem acesso fácil, vale... Nenhuma é muito errado, assim. Você não tá indo mal de nenhum dos dois jeitos, sabe? Nem com a nacional, nem com a importada. Cada uma tem suas vantagens e desvantagens. E aí, cada um tem que ver o que vai balancear pra que lado da balança vai. A minha esperança é que é AmoByMe trazer coisas boas pra usar. Ah, eles tem bastante coisa boa já lá. Só que tem muita coisa que tá fora de estoque, né, Marcos? É isso que tá sendo o problema maior. Por exemplo, o Primer. O dia que eu fiz o review lá, sei lá, durou dois dias e acabou o estoque dos caras. Eles também não tinham muito. Eles não sabiam o que ia vender. Eles não estavam... Acho que eles não estavam nem... Achando que ia ter muito... É... Retorno pra eles quando eles anunciaram aqui o lance lá do Primer. Aí se surpreenderam. Eles ficaram mais animados. É bom que isso anima eles a trazer mais coisas, né? Ah, você não precisa colocar um banner da live dizendo que tinta importada e nacional são próprias para pinturas de miniatura. São de 10 centímetros, é alguma pergunta... Ah! Cara, e sabe que tem bastante gente que me pergunta? Mas é mais nos comentários. Na live o pessoal nunca me perguntou. Mas de tinta de tecido, tinta PVA e tal. Que a galera... Mas é que a galera que tá iniciando realmente eu entendo que é difícil de saber. Eu não sabia qual era a diferença também. Mas é engraçado. Sempre aparece um no canal lá perdido. Preocupo perguntando de tinta PVA. Marcos, mas eu tenho coisa no site. Tudo pra pre-venda, é verdade. Tá assim mesmo, Alexandre. Tá melhor. Cumpriu aquele kit Warhammer Paint Set de R$95. Deu pra pintar 25 marines com aquele azul que vem junto. E apenas o restinho do pote que vem de tinta. É verdade, aqueles potes menores, né, André, que vem. Pode crer. Eles têm essa sacanagem ainda nos kits. Nossa, exagerei ali na cor. Mas tudo bem. Eu queria fazer um negócio mais. Eu vou dar uma borrada aqui. E vou dar uma espalhada na tinta aqui. Pra criar uma transiçãozinha. E beleza. Esse azul não tá incrível? Mas. Mas. Vamos ver aqui nessa manga. Tem que focar um pouco aqui agora. Nossos esforços. Vou pegar o branco aqui. E dar um highlight aqui. Aqui e aqui. Agora eu vou pegar o azulzinho. Cobrir um pouco. Cobrir aqui metade. E aqui também metade. Pra. Então, mas essa discussão é boa de saber se vale a mesma pena ou não. Salve, Gabriel. Beleza? Mais um aí, membro do canal. Mais um padrinho chegando. Se tá ruim pra vocês em São Paulo, imagine aqui na Paraíba. Provavelmente, a AMO, o frete, eles são no Rio Grande do Sul. É verdade. Pra você vai ficar ainda mais caro. Pra gente já é até um pouco caro também. O único triste é frete, né? Se pintar cenários em 3D print, os board games, as tintas acabam rápido. Verdade. Mas a Acrylex já dá conta do errado. Sim. Pra cenário aí, vale. Eu acho que isso vale. Se o seu foco for cenário, com certeza a Acrylex. Eu já nem usaria tinta importada de boa qualidade. Pra miniatura, pra isso. Cenário de... Fazer cenáriozinho. Acrylex na veia, cara. Não sei nem... É o que o Lucas falou. Que gata muito, né? E PVA, inclusive. Dá pra usar bastante PVA quando tá fazendo esse tipo de coisa. Ainda mais que... Aí tem algumas características do PVA que são até bem-vindas. Isso aí é mais barato comprar vários daqueles kits do que comprar os tubos normais de tinta. Ah, pode crer. Pode crer, André. Tem essa sacanagem aí também. Pode crer. O Kaique André de Papo Harrod. Onde você compra esses kits por R$95? Kaique, comprei mais de um ano aqui no Brasil mesmo. Toda loja tinha. Tinha a Pitas numa época tinha. Pitas Board Games. Não é um patrocinador de canal. Antes fosse, aliás. Mas... Não tem mais também. Eles estão com o estoque de coisa de Warhammer bem limitado lá. Aí... Aí tá difícil agora de achar essas paradas aí. Igual essa que o André mencionou. Mas... Tem que esperar. Tem que ver. Porque como tem muita coisa parada na alfândega aqui... A receita tá trabalhando reduzido, né? Mais reduzido do que eles já trabalham normalmente. Aí... Tá zicando todo... Não só nisso. Não. O André pode falar melhor que eu. Coisa de hardware de computador. Tá acontecendo bastante isso. Que é um outro negócio que eu gosto também. E que o André é especialista aí. Muita coisa encavalada lá. E eu amo mesmo. Eles estão tendo problema de trazer coisa. Já era pra tá aqui esses shaders. Só que tá lá encavalado. Eles me falaram. E aí... Só Deus sabe quando vai... Quando vai desencavalar. Tá na receita. O carregamento que eles... Que eles pediram aí. Inicial. Dos shaders. E... E a gente vai ter que aguardar. Não tem jeito, né? Todos os vários setores sendo afetados. Eu espero a live do Papa Hardware. Olha aí. Boa, Saulo. Eu gosto de ver as lives do Papa Hardware. É uma pena que... Que às vezes dá umas conhecidas. Mas eu gosto de ver as lives. E depois eu vejo os drops que ele joga lá no canal. Pra dar uma cisada lá. Que é muito bom sempre. Tentei fazer isso na AMO. De comprar separado os postos de tintas. Porém sai mais caro. Ah, é. Do que os kits, né? Os kits saem mais barato mesmo. Na AMO. Na AMO. Eles... Fizeram mais... Mais legalzinho mesmo. Pelo menos se você comprar o kit. Você tá tendo uma vantagem ali. Não é igual a Games Workshop. Você compra o kit e paga... Paga mais caro no kit. Ah, você vai estar limpando a tinta. Do pincel. Com a boca ou impressão minha? Não. Eu lavo ele. Seco. É que vocês não tão vendo. Mas tem um paninho aqui do lado. E aí eu passo na boca. Pra afinar a ponta. E... Mas eventualmente eu como tinta também. E faço nessa ordem errada. E acabo comendo tinta. Sim. Mas acontece. Mas não. A ideia não é comer tinta. Mas acontece. Mas se acontecer também aconteceu. Nego tudo. Então vou fazer umas Ed Highlights. Pra pegar bem aqui. Aqui também. Deu uma... Tá. Eu vou fazer aqui. Fazer um... As pinceladinhas aqui. Aí... Aqui eu vou... Uma versão mais clara aqui. Tô dando uma ajeitada nessa transição aqui. Que eu achei que tá mais ou menos. O Jonatas Leão se tornou um membro. Obrigado Jonatas. Muito obrigado mesmo. Cara. Por ter se tornado um membro do canal. Já te digo. Pra dar uma olhada na aba comunidades. E ver todo o conteúdo extra. Que todos os membros do canal tem. E os padrinhos também tem. Dá uma olhada lá. Que tem bastante coisa. Mas brigadão Jonatas. Valeu pela força. Boa noite Laureão. Beleza? O Jonatas pra chat. Átila. Pra que usar pigmentos? E qual uso deles? Jonatas. É pra fazer o weathering basicamente. Mas dá pra você pintar. E criar algumas transições com pigmento. Mas pra... O uso normal dele... Eita. Agora que eu vi que tá meio torto. O uso normal dele é pra... Pra fazer o weathering. Pra fazer efeito de enferrujado. Efeito de sujeira. Você aplica o pigmento e vai esfregando. Olha aí minha mãe. Chegou já na live. Como não poderia deixar de ser. Já me cumprimentando aí. Ah! Show de bola. É isso aí. Então é basicamente isso, cara. Eu quero muito trazer. Tem uns pigmentos próprios da Amo. Mas você pode usar giz pastel, tá? Se você preferir. É uma alternativa nacional tão boa quanto. É um jeito também. É um jeito de se... Obter o resultado. E aqui. Então eu vou pegar aqui. Dar uma misturadinha aqui. E aqui. E aqui. Aqui ó, fazer umas highlightzinhas nas dobras Tem cachorro aqui pedindo carinho Ah, eu esqueci de pintar as costas dele, agora que eu vi Fala cachorro, o que você quer? Quer carinho? Vou pegar um pouco aqui, refazer um pouco da mistura aqui Mais dessa Eu tô usando pincel bom pra fazer isso, é isso, é que não pode acontecer Agora que eu vi que as costas dele estão aqui desnudas Esperando tinta, esperando a tinta chegar Então nós vamos fazer exatamente isso, jogar uma tinta ali Um pouquinho de água aqui Agora eu preciso ver o que é costa, o que é pedaço de roupa O que é que não é, eu acho que isso aqui é costa, isso aqui é Isso aqui é as costas Isso aqui, agora isso daqui eu não tenho certeza Acho que agora eu não tenho certeza de nada na verdade Tá vendo? Ele tem meio que uma... Bem aqui assim, tem um relevo Eu não sei se isso aqui é as costas dele mesmo Agora eu tô na dúvida, se é uma roupa que tá por cima Pintar a orelhinha dele aqui Orelhinha dele aqui Aí tem o pescoço dele aqui embaixo também Aqui assim Ó, tá vendo o pescoço dele ali Fica pra cá Deixa eu puxar a câmera um pouquinho mais pra cima Então Vamos ver Acho que melhorou agora pra mim Ahn... Mine Alive é outro nível, hein? Ahn, é verdade O que é mais vantajoso, padrinho ou membro chat Pra mim Ahn... Então, pra mim O YouTube, ele... Ele tira mais Ele tira 30 O padrinho tira 10 Então, mas... Mas, cara, sério Sinceramente, faça o que você Achar mais cômodo pra você Não se importe com isso Eu agradeço das duas formas Ahn... Eu comprei o giz na Arsenal Craft Ahn, legal Tem o giz já lá Legal que eles tão vendendo isso Eles tão... O Rafael da Arsenal Ele tá... Ele é sempre bem atento Nessas coisas, assim Ele vai atrás dos materiais Que o que eu... Que ele vê que tá sendo usado E tal É legal Por isso que é legal Por isso que eu... Faço... Parceria com ele Ahn... 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 Qual site eu mando a minha mini Pra você avaliar? Ahn... Você comenta, Gabriel No post Do... 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 Do vídeo Número 4 De críticas a 1 inscrito Só comenta lá Com o link Go É de lá que eu vou pegar Aliás, eu já devia estar pegando E não peguei É que eu tô... Que eu peguei um vídeo patrocinado Pra fazer Da comitiva Então Eu tô focando nele E não deu tempo De eu fazer ainda O da... Esse da... Da crítica Mas eu vou fazer em breve Rafaela Tem umas 3 opções De shades Da amo Ahn... Compensa comprar O set De peles Da AK Sabendo que depois Vou usar Mais amo Ah, dá Dá pra misturar de boa Sim, dá pra Compensa Se você achar Um preço bom Rafaela Acho que vale Sim É tinta boa Também Eu tô... Eu só não comprei Tinta deles Porque o freio O valor do frete deles Aqui pro Brasil Tá muito ridículo Já tô lá no Padrim Ah, pode crer Daniel Eu tô ligado Mas obrigado Obrigado mesmo Tem como fazer efeitos De ferrugem Com giz pastel seco Sim, Thiago Com certeza É um dos mais usados Você pega um tom Avermelhado, né Escuro E aí você manda A bala que vai Mas obrigado, Daniel Pelo apoio lá Nos padrinhos Agora eu vou dar uma olhada Nessa musculatura Dele aqui Enquanto eu vejo Aqui que é o momento Você tem que ver O que que tá acontecendo Aqui é o peitoral dele Tá E eu vou começar Eu acho que eu vou fazer Sabe o que? Agora o mosh Aqui seria bom Porque aí eu consigo Não pra usar ele Como resultado final Mas pra orientar Onde vai ser os recessos Da pele Podia usar Mas se eu fazer Um mosh De Fazer um mosh Deixa eu ver Com que cor eu faria Com telha, será? Vamos ver Eu vou tentar fazer um mosh Aqui com Só pra Ver se eu consigo O efeito que eu quero Vamos lá A ideia aqui É fazer com que Esse mosh Eu vou jogar um pouquinho Camorça Misturado com Camorça misturado com telha Então vai ser um mosh É feito na hora Vamos ver então Vou aplicar aqui Vamos ver como vai ficar Não sei o que vai dar Isso aqui Tá Acho que Pro recesso dos dedos É bem útil Também Jogo aqui Jogo aqui Aí agora a gente tem que esperar Secar isso aqui O ruim de washing live É que as vezes o tempo de secagem Não bate com a live Mas aí eu dou uma acelerada Qualquer coisa Ou vou fazendo outra coisa A pele eu não prometi que ia terminar Eu vou focar o kimono Vamos ver esse amarelo aqui Então agora O que a gente tem aqui A gente tem Na paleta Peraí Tá faltando sabe o que Nessa paleta Faltando amarelo bebê É isso que tá faltando Agora não tá mais Agora a gente vai O Bruno do Olabella Se tornou também um membro Obrigado Bruno Já digo pra você Agradeço o apoio Que você deu aí Dá uma olhada Na aba comunidades lá Que tem bastante coisa Para os padrinhos E membros Tem a usina dos kits Aqui no Brasil Verdade A usina dos kits Eles estão trazendo Verdade Eu tinha esquecido Rafaela Pode crer Pode crer É Uso vaselina Nos meus pincéis Para eles não acabarem Rápida Ah pra segurar a ponta Da PC Termina Eu já ouviu falar disso Tem pessoal que usa goma 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 laca Para fazer isso aí Também É um jeito também Eu vou dar um highlight Aqui então Na parte amarela Então aqui Tem que ser muito específico Essa highlight Tem que ser aqui assim E aqui na bordinha E só E só A única parte amarela Vai ser essa mesma No final das contas Eu posso puxar um pouco Mais pra baixo aqui Depois eu faço uns glaze Pra arrumar Mas ó Fiz a highlight Aqui no amarelinho Agora O que eu preciso fazer Agora vem coisa De detalhe mesmo Pra roupa ficar Legal É coisa de você Puxar aqui A todos os Trastejados Corretamente Né É Vou começar a brincadeira Graças ao seu canal Parabéns pelo trabalho Obrigado Bruno Valeu aí Por se tornar Um membro Do YouTube Mas Em termos de Conteúdo Fica mais fácil De você acessar É porque assim Como é que eu tenho que fazer Por exemplo É Só pra vocês entenderem A diferença de Em termos de Em termos de Pra vocês De conteúdo Não pra mim De valores Porque agora Eu falei já Tem essa diferença de valores A vantagem do YouTube É porque É que fica marcado aqui no chat É uma coisa que eu não tenho como fazer Infelizmente No padrinho Né Não consigo fazer Essa integração Poderia ter Inclusive Mas não Mas não tem Infelizmente Ah Que fica aí O nome da pessoa em verde Com a insigniazinha E tal Isso eu não tenho como E Aí também Tem as partes De Por exemplo Os work in progress Pro pessoal Que assina O padrinho Eu peço Pra eles me enviarem Uma direct Pra avisar Pra eu colocar eles No grupo De close friends Aí lá Eu publico Todas as Work in progress Eu publico por lá Pelo Instagram Só que A desvantagem É que ele não fica Salvo pra sempre Lá Né Não é uma coisa Que o cara pode Acessar a qualquer momento E aqui no YouTube Fica O conteúdo Ele fica Salvo É Indefinidamente Né Ele vai ficar aqui Até Sei lá Até o fim dos tempos Ah E o lance Dos vídeos Que são Pra Por exemplo As tiers maiores Que tem os vídeos Full lá Né Que tem os vídeos Que Dos tutoriais Completos Sem edição Sem nenhum tipo De corte Né Porque eu corto Bastante coisa Né De pintura mesmo Que eu tô fazendo Porque né Porque senão o YouTube Ninguém assiste Aí os padrinhos Tem esse vídeo Full Né Acessam esse vídeo No caso Eles queiram ver Como é O que foi cortado O que não foi Ter um É Como é que fala Poder ver o processo Sem acelerar Que eu acelero Né Eu não coloco em um Uma velocidade Né O negócio Fica Fica sempre acelerado E aqui Em um de velocidade Sei lá Cada vídeo tem Quatro horas Três horas E aí A diferença Disso é que Eu vou começar A brincar Não vejo a hora Do canal Dote largar Esse emprego Inversal De pintar miniaturas Vamos conseguir Vários tutoriais Mas trazendo É isso aí Aí sim Eu também não vejo a hora Marcos Eu não posso Assistir agora Mas passei Pra deixar o like Obrigado Hernand Lima Obrigadão mesmo Por deixar o like Aí Por aparecer aí Interagindo No chat Ele tá quase lá Pouquinho Pouquinho Matamos quase Tô quase Tá perto Mas tá longe Com o app da AK Dá pra pegar Algumas publicações Gratuitas Legal Interessante Vai apitar alguma coisa De crossmaster Manda um salve Aí Salve Daniel É o Daniel É o Daniel 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 é um bom nome É É que eu não tenho nada Mas Pode ser Não me incomodaria Em fazer Não repintar um crossmaster É que eu acho Que tem menos busca Porque o pessoal Já tá pintado Aí a galera Talvez não tenha Tanta busca Assim Mas eu faria Faria Por mim mesmo É que eu não tenho jogo Por mim Eu não Tenho nada contra Esse jogo Não Não tenho nada Contra nenhum jogo Na verdade Mas Poderia fazer sim Então Ah Eu tava Parei de falar Então fica ruim Nessa parte do conteúdo De né No caso dos padrinhos Tem que ver Pelos stories E a galera Não que eu acho Que muita gente Também vai ficar Voltando Pra ver É só quando o cara Entra novo Vai ficar Voltando Depois que você Já é padrinho Lá Você vê na hora E boa Não vai ficar Voltando Toda hora Pra ver ali E o lance Dos vídeos Que no youtube Tem uma ferramenta Eu posso colocar Tier E aí só aquela Tier Ver o vídeo Full Pros padrinhos Eu tenho que fazer Diferente Eu assino um drive No google E aí eu subo Tudo lá nesse drive E aí toda vez Que entra um padrinho Eu chamo Eu convido ele Pra acessar o drive E lá ele pode Baixar todos os vídeos Full Né E boa E pode Baixar de lá E aí só que lá Tem um período também Porque eu não consigo Deixar todos Por mais que eu assinei O drive lá De 100 giga O espaço não é suficiente Então eu tenho que Ficar Deixa Os 10 12 últimos Ficam lá Fala apocalipse Salve Atila vai dominar O mundo das pinturas De miniaturas Aí sim Seria Não reclamaria Disso não Alexandre Brito Opa Atila Produção de tinta Pode usar Só água Ou água destilada Vidrex E água Você pode usar Qualquer um desses Que você falou Tudo faz Eu uso água Aqui nas lives Tal O Vidrex Eu uso mais Pra aerógrafo E água destilada Eu uso só Quando eu vou fazer A minha receitinha De wash Aí eu uso Água destilada Aqui eu estou Reforçando as highlights Agora Só pra ficar bem Opa Saiu do foco Saiu do foco E é isso Então as diferenças São basicamente essas Em termos de conteúdo Tem vantagens E desvantagens E os padrinhos Por exemplo O vídeo de 360 Que vai pra todos Os membros e padrinhos Pros padrinhos Eu tenho que mandar Um e-mail Eu mando pra todos Os padrinhos Com o link E aí tem a playlist Lá específica Pros padrinhos Né Que eu faço Pra eles Eu mando o link Do vídeo E eles assistem Por lá E é isso E é diferente Mas daí No vídeo No YouTube Eu consigo Ter mais controle Né No caso O problema São as imagens Dos work in progress Mesmo Que eu não consigo Fazer um histórico Legal Se bem que eu podia Publicar no padrinho Só que o problema É que lá Ninguém usa Aquela ferramenta Porque é meio lixo Né A ferramenta Do padrinho Feito de sombreado Está perfeito Olha aí Vou lá Abrir minha live Até mais Depois vejo o resultado Valeu Papa Hardware Valeu André Depois eu vejo Na sua live Também Obrigadão Valeu É E nós vamos Continuar aqui Na pintura Esse braço Dele aqui Está com Tecido de outra Cor Tá Então eu estou Puxando as highlights Aqui Já Estamos Chegando em um Resultadinho Ok Na roupa Tá E talvez Dá para migrar Para a pele Depois Se o wash Secar Decentemente E aí Eu vou começar A pegar a sombra Aqui de novo Para pegar Alguns lugares Específicos Por exemplo Aqui Aqui E aqui Aqui Assim Para ficar Bem Definido Esse tipo De trabalho De definir As áreas Bem É o que Dá a diferença Na miniatura Além do Contraste É claro Que você tem Que ter o contraste Tem que estar bom Mas você parar E reparar E reparar Essas divisórias Se colocar uma linha Escura ali E uma clara Aqui em cima Assim Vai destacar melhor E isso vai aumentar O contraste Essa é uma das Das coisas Que quando eu falo Para aumentar Contraste Essa é uma das medidas Que Podem ser aplicadas Reforçar os recessos Com mais Com cor mais escura E as partes saltadas Com cores mais claras Mais do que já está Você pode colocar Como vídeo Não listado E enviado Para os padrinhos Eu faço isso É exatamente O que eu faço Vitor Exatamente Eu tenho uma playlist Não listada Que eu vou adicionando Toda vez eu mando O link da playlist E aviso que foi atualizado Para os padrinhos Ah só Como você faz Para esconder Os defeitos Na miniatura Como esse do braço Aí Então Quando eu for tirar A foto Eu vou tirar Nesse ângulo Aí não vai dar Para ver Mas o que eu vou fazer Eu vou tacar preto Aqui Eu gosto de usar Preto PVA Inclusive Nessas coisas Chapadas Aqui Só não vou usar Agora Porque eu estou Com preguiça De pegar Ele está lá em cima Está em cima Ali no último andar Eu não quero levantar Vou usar preto Da Acrilex Vou tacar ele aqui Vou até já pintar Esse buraco Mas eu faço isso Nessas do Blood Rage E do Rising Sun Que tem essas Coisas Bizonhas Aí no meio Eu faço Eu pinço de preto E fingo que É um buraco Um buraco negro Tipo isso aqui Vou mostrar Para vocês Como eu vou deixar Isso Pinto aqui Pinto até onde Chega os detalhes Tá E Aqui é a mesma coisa Eu chego Pinto até onde Chega aqui É Super Paya O negócio É o que dá E aí beleza E quando Se você ver Nesse ano Vocês estão vendo Com a câmera Um pouco mais de cima Então vocês enxergam isso Na foto final Eu vou deixar a câmera Mais de frente Para ele Ou talvez Esse ângulo mesmo Mas eu vou deixar De cima Para esconder Esse negócio Medonho Que tem aqui Mas tá vendo Esse é o truque É esse Você pegar o preto E Quer dizer Não é truque É o que dá Para fazer Tá vendo Embaixo nem precisa Que ninguém Olha embaixo Como é chapado Também Olha o chapadão Tá até preto Eu nem vou Nem vou Me Me Coçar ali Para fazer Isso aí Daniel Santos Você recomenda Algum exercícios Para treinar White Blaine Layering Afim para treinar Sem miniatura Eu recomendo sim Até não tem um vídeo Felipe Muito obrigado Por se tornar Um pintor sério Você também tem acesso A todos os conteúdos Das outras tiers E os vídeos full Agora você tem acesso Tem uma playlist Também Dos vídeos full Para todos os padrinhos Todos os membros Da tier pintor sério Tem bastante Dá uma olhada Lá na aba comunidade Você vai ver Bem mais coisa ali Então dá uma olhada Obrigado Felipe Felipe Ou Felipe Não sei Muito obrigado Agradeço muito Eu recomendo sim Lucas os exercícios Boa noite Antônio Vieira Pega meu like Obrigado Cheguei atrasado Mas cheguei Que isso Tá aí Obrigado Agradeço Então eu vou voltar aqui Rapidamente Só antes que eu esqueça Eu vou pegar o amarelo Tá meio sujo de azul Esse amarelo Pegar o amarelo de novo Esse amarelo aqui Dá um meio tom aqui Criar um meio tomzinho Um meio tomzinho E vou Passar aqui assim Só pra criar uma transição A mais É isso Mas eu recomendo sim Dá uma olhada Até nos vídeos Que eu explico At blending 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 Eu faço Eu sugiro uns exercícios Pra você ver Como funciona a técnica Eu compro um boneco Vagabundo Camelô E mete primer E pinta eles Pode ser também Que o Daniel Santos falou Amas das categorias Pintor amador E pintor iniciante Podem ver a playlist De membros Qual playlist Isabelle Se for a playlist De vídeo full Só a pintor sério Agora a playlist Dos vídeos De 360 Aí você vai ver Na timeline mesmo E você pode acessar A playlist normalmente Também Tá Eu posso Eu vou Se você entrar Na Na aba comunidade Vai estar listado Todos os vídeos Que eu postei E por lá Você vai ter acesso A essa playlist Que é link fechado Tá É que eu só não posso Deixar Fechado Para membros Porque senão Quem é do padrinho Não acessa Entendeu Aí eu deixo Como não listado Então é por isso Que toda vez Eu falo pro pessoal Entrar na aba comunidades Que lá vai ter os posts De todos que eu fiz E aí qualquer post Que lá clicar Ela já vai entrar No vídeo E já vai poder Vai poder ver A playlist com todos Ou ver por lá mesmo Pela própria Coisa Aprendi muito com o mestre Já Tô buscando aprender Cada vez mais Obrigado Filipe Ou Felipe Eu não sei se eu tô falando Certo Se for Filipe Agradeço Eu não vou nem arriscar Se o sobrenome Para eu não Assassinar ele Tá Tá lindão Já Obrigado Daniel Já mandou até Um emoji Custom Que dá para fazer Uma coisa que Phil está valendo Então tá bom Phil Os valores dos membros Contam para as metas Do padrinho Não Então Essa é uma outra coisa Cara Não contam Mas eu Eu não sei como Eu não sei como Fazer isso Eu queria tentar Somar valor Só que eu Não deixo O padrinho Não deixa eu fazer isso Entendeu Então não conta Mas eu tô fazendo Já Eu já tô adiantando Quando eu vejo Que a soma Da parecida Ali Eu já Por exemplo Criar esse quadro novo Que eu criei Que os padrinhos Já assistiram O primeiro episódio Ali Que eu fiz fechado Eu fiz Aliás Assista Que tá legal Que é um quadro novo Eu já fiz Já é meta Que desbloqueou Já pra frente Ali Tá Então Então Agora que isso é co-watch Vamos fazer o seguinte A gente vai voltar Com a cor base O que eu vou fazer Eu vou pegar um pouquinho Desse amarelo bebê Misturar aqui Com Com o tom de pele E a gente já vai Repensar aqui Nessas relas Então eu vou deixar A miniatura aqui Assim O que a gente tem que ver Aqui A gente tem que ver Essa parte aqui Essa parte aqui Isso Isso aqui Embaixo do rosto dele Aqui Né Vamos tentar fazer o rosto Eu acho que é mais interessante Eu fazer o rosto Do que tentar Terminar O kimono Eu posso fazer o kimono A parte azul toda Pelo menos E Tentar fazer o rosto Então vai já aqui Que eu acho que é mais interessante E dar um efeito Mais legal No final Dá uma cara Um pouco mais de acabada Estou reforçando Estão vendo aqui O rosto Essas são Algumas partes Interessantes Se ressaltar Essas que eu estou indo Aqui embaixo Assim Na boca Aqui embaixo Do rosto Embaixo do olho Aqui onde bate A luz mais forte Na cabeçona dele No topo Aqui do nariz Aqui Como ele está muito Enrugando a cara E o rosto dele Está meio amassado Aqui Na ponta da orelha Ali também Uma destacadinha já Jantela Imaginei que não dava Ah É então Não rola mesmo Mas eu estou fazendo Eu faço mentalmente Lá e já adianto Para melhorar a evolução Da pintura Você acha que compensa Se pegar board games Para pintar as minis Ou as individuais De RPG Tipo as minis de BG Limitam qualidades técnicas Aprendiz As de BG Dependendo do board game Pode ser pior Sim Ou escala muito pequena Por exemplo A Automation of Madness Já são mais complicadas Já limitam um pouco Sim Mas uma miniatura ruim Limita Independente do que Do que ela for Então Eu acho que Dá para você Pegar essas minis Assim Mas o que mais pode Acontecer De problema mesmo Entre muitas aspas No board game Que você for pintar É você Se forçar A pintar tudo E ficar com Ódio Porque você vai ter que Pintar muita miniatura Igual Sabe Ficar com Uma raiva do hobby Porque Você não aguenta mais Pintar 450 zumbis Iguais Aí Isso pode ser ruim Mas Em termos de qualidade Os board games Mais novos Geralmente Não são tão ruins Por exemplo Esse do Cthulhu Mesmo Que saiu recentemente Com minor note Publicado aqui Pela Galápagos Ele é bom As miniaturas São bem legais Então E são bem São poucas miniaturas Iguais Não tem Muita repetição Não tem quase repetição Se tiver pouca Eu vi Eu vi por meio Por cima também Eu não lembro direito Como é que é Mas Aí depende do jogo Entendeu Os emoticons aqui É igual na Twitch Você ganha algo Se usarmos Não Não Por enquanto não Vitor O negócio da Não Talvez um dia mude Né Mas é Mas Só Eu sei que tem E aí conforme vai entrando Mais membros Eu posso ir adicionando mais Aliás Eu acho que já estou com Dois slots novos Eu preciso criar uns novos Aí pra pôr Pra galera Poder usar Eu acho que eu tenho Uns prontos que não cabiam Na época Só variar as cores Das minis iguais É pode ser Ajuda Isso ajuda um pouco Mesmo Gabriel Qual pincel você está usando Estou usando um da 20 Número 0 Nem lembro É Número 1 0 ou 1 Aí o número dele Estava aqui E apagou Que coisa Mas acho que é 1 Esse aqui Tá Mas pode ser qualquer pincel Estou usando esse porque Era o que estava aqui Era o que tinha no momento Tá Vamos voltar então Para 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 As highlights da pele Então aqui Então aqui a gente vai pegar O peitoral dele Aqui também Pegar aqui os músculos Daqui Da barriga Aqui também Do ladinho Ó Logo abaixo De um recesso Acima do recesso Na verdade Dá para fazer Eu vou pegar um pouquinho Da mineral E vou adicionar aqui Aí eu vou Eu vou ter que pegar Um pincel Até mais fino Eu acho Porque Senão vai ficar Muito Bizarro Acho que a ideia É só pintar Vale pegar Expansão Que são mais baratas E sem repetição Verdade Pode ser mesmo Eu fiz isso Quando eu estava Na época Que eu comecei O canal E eu não tinha Os homicide Eu peguei Só expansão Para fazer E aí eu fiz Meio que Segui essa Essa linha Esse pincel É muito grotesco Tá muito grande Para o trabalho Que eu estou fazendo Então agora É hora de entrar O Meu 3 barra 0 Esse aqui 3 barra 0 Dá valeu Tá lá O bonitinho Ali com a minha ponta Esse pincel É velho Esse que eu vou Usar agora Mas eu não posso Nunca Em hipótese Alguma Mexer tinta Com ele Fazer aqui Uma cor Bem clara E vamos Que vamos Vamos lá Pintar aqui Fazer os destaques Necessários Destacar aqui Em cima Alguma recomendação De alguém Que faça serviço De impressão Em miniaturas Em resina Lucas Aí ó Tá na descrição Da live Comitiva Dos dragões Você Fizer com ele Você ainda vai ter 10% de desconto Se você usar O cupom Atila 10 Olha aí Já é dica Já tô dando Uma dica E já com desconto Ainda Quer mais que isso Lucas Bora lá Como fica a parte Debaixo Desse manto Onde sai as pernas Cara Eu geralmente Deixo preto Assim O que eu faço É Por exemplo Aqui É que eu É que eu acabei Não fazendo Mas eu vou mostrar Pra você Aqui Pera aí Rapidão Vou destacar Eu vou fazer Os panos Que aparecem De frente Que é esses aqui Ó Vou destacar Só pra você ver Igual Eu não pinto A parte de baixo Eu deixo preto Mesmo Pra board game Principalmente Ó Pinto isso aqui Que mal dá pra ver Dependendo do ângulo É Mas se você ver Mais de assim Você enxerga E é o máximo Que eu vou fazer ali E só Vai ser isso aí Igual Né Aqui embaixo Aqui embaixo É o mesmo Vai ficar preto Não vale esse esforço Mas eu acho que eles fazem Já pra nem pintar mesmo Já é sólido ali Já não faz nem Não tem escultura ali Então é o que eu faço É isso Fingir que ele não existe Ai ai Ele tem até um Meio que um corte Aqui Tô fazendo aqui Né Agora eu vou Eu vou fazer o seguinte Pegar isso aqui Preciso fazer a transição Melhor aqui Deixa eu Eu miguelei Na quantidade de tinta Aqui Deixa eu pegar Aqui Fazer uma quantia Descente Pronto Agora tem tinta Aqui Fazer uma quantidade Boa Aqui Agora sim Agora eu vou pegar Voltar pro 1 Que eu vou fazer Umas transições Aqui no peitoral Dele Por exemplo Aqui em cima Muito escuro Eu preciso Criar a transição Aliás Essa cor Tá até muito clara Agora sim A gente tá começando A conversar Tá vendo Uma transiçãozinha a mais Próxima ali Da Do tom original Ó Aí já faz uma transiçãozinha No peitoral Tá Já vai ficando No esqueminha Pô Cheguei tarde hoje Tá ficando foda Obrigado Paulo Tamo aí ainda Tamo Ainda bom Não se esquece Que é sempre Às 6 A live Que aí não tem erro Todos domingos Às 6 Aí você não esquece mais Mas obrigado Por aparecer Mesmo assim Antes tarde Do que nunca Tamo aí Finalizando Finalizando Não Tamo Fazendo 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 acontecer Tá Uma coisa que a gente tem que fazer Importantíssimo Pra rosto Eu vou fazer outra coisa Já que eu ia pintar O soquete do olho dele Eu não vou pintar de preto Eu vou pintar de azul Porque eu tô com preguiça Ah o preto tá ali Gente Vou pintar azul Com Com Telha Azul com telha Não vai ser preto Vai ser essa cor Pintar o soquete Esse olho Eu acho que não vai ser Tão tenebroso De fazer Tá Eu não tô fazendo Pupila Tô pintando o soquete Inteiro Mas tá em foco Né Mas é bem pequeno Se eu errar ali Como eu acabei de fazer Não tem problema A gente ainda tá em estágios Estágios iniciais Aqui O ideal Em vez do instagram Em vez do instagram Na verdade Daria Mas eu acho que eu não É que assim Lá eu preciso fazer É mais pegada youtube Lá do que Insta minha cachorra Tá dando um oi Oi Que misinha Onde que você tá toda Raivosa Eu posso pensar Em fazer lá É que assim O ideal seria Transmitir aqui e lá Ao mesmo tempo Porque a pegada é a mesma Do tweet do youtube Só que O youtube Ele dá uma tesourada Em quem faz isso Aí eu fico com medo Meu canal é muito pequeno Pra ficar tomando tesourada Do youtube Entendeu Aí eu fico Meio sabe Meio assim De fazer na tweet Mas eu faria assim Se fosse de boa Eu fazia o streaming Duplo e go Ainda está fazendo aquele Tô fazendo sim Ainda não comecei Não juntei os posts Pinto o olho Tô de branco E usa a caneta Micron 01 Eu já tenho Pera que eu já tentei Fazer isso Mas não Infelizmente Não rola Mas a ideia é boa Parece que vai dar certo Mas é que não rola Porque Pra funcionar Essa parada aí Teria que ser um bagulho Chapado de reto E não é o caso Aqui né Aí dá ruim Esse é o motivo Tá agora Eu preciso fazer o seguinte Eu preciso Pegar o branco O branco não O mineral Mineral Pegar bem aqui Na lateral Achei Consegui E do outro lado Tem que fazer a mesma coisa Pegar bem aqui Na lateral Aqui Rapaz Tá vendo Que nessa entrada Aqui assim Do olho Onde tá meu dedo Aqui assim Tem que ter luz Ali Tem que ter luz E aí Você tem que ter Luz Nas duas Laterais do nariz Aqui E aqui Fazendo essa luz Que eu tô fazendo Obviamente Se você fizer Outra direção De luz Aí as regras Vão mudando Aí eu dou um pingo Aqui Dou um pingo Aqui Tá E aí eu posso Dar um pingo Aqui em cima Também Tá E depois Eu Eu faço As transições Aqui Por exemplo Fazer um negócio Mais aqui Assim Aí a cara dele Vai ganhando Mais Mais forma Né Ai caramba Peraí Devei uma coisa Aqui Aqui embaixo É meio que Parte do queixo Dele também Tem uns cachorro Que fica latindo Aí meus cachorros Ficam malucos Coitado Vou pegar aqui Inclusive Essa tinta aqui Aplicar O motion controlado Aqui Tá E outro lugar Que a gente tem Que dar uma Highlight Eu vou pegar uma cor Mais próxima Da É aqui ó Entre a sobrancelha E o olho Tá no zoom máximo Já viu gente Não tem como Dar mais zoom Que isso Vou fazer isso aqui Aqui ó Aqui ó Tá vendo Mas antes de fazer isso Eu devia estar fazendo o olho Eu vou fazer esse olho Vai Fazer o olho live É sempre tristeza Tensão e agonia Mas eu vou fazer Tá E aí depois A gente tem que desenhar A sobrancelha dele Senão vai ficar Bisonho Sem sobrancelha O Squidmar Faz assim Seed Studios Faz O olho todo preto E o pontinho branco De cada canto Ah eu faço isso também Na escala aqui É o jeito que eu prefiro fazer Também Manda abraço Pro clã Aesir Da Swordplay Aqui do Rio de Janeiro Então Um abraço Pro clã Aesir Espero que eu esteja lendo certo Desculpa se eu to lendo errado Swordplay Do Rio de Janeiro Rogério Rotirote Você dilui menos a tinta Sim Tem que diluir menos Isso Bem menos Tem que diluir Porque senão escorre Pra tudo que é lado Esse é um matric Na Twitch A facada menor que 30% Ah interessante Bom saber Você recomenda algum Airbrush pra iniciantes Acho que pra iniciantes Meio que Esses que vendem no mercado O Impel Sashima Estela Tudo na mesma linha Tá Vou fazer o lance Então Vou pegar o Puro aqui A tinta Agora Tá Pouca tinta E puro Nossa Vamos ver se eu vou conseguir Fazer isso aqui O legal é fazer De um dos dois lados Pra ele tá Olhando pro lado Pra você demorar muito Você viu o que aconteceu A tinta secou Eu encostei lá Não acontece nada Se ainda por cima Tem essa Que você tem que levar Secou de novo Por isso que é bom diluir Um pouco Muito pouco Mas muito Muito pouco Legal o suficiente No pincel Se tiver muito diluído Eu vou me arrepender Amargamente disso Vamos lá então Pensamento positivo Aqui Ficou minúsculo O ponto Ficou Vou aumentar O ponto aqui Do lado Vocês conseguem Enxergar Vocês conseguem Enxergar Isso aqui Já que você Me desafiou A fazer a sobrancelha Da minha mini Desafio A fazer esse Pra eu te copiar Tá bom Eu vou fazer Essa sobrancelha Essa sobrancelha aqui Não é difícil Eu fiz uma recentemente Muito mais difícil Que é daquela Sequitor Que eu tô pintando lá Foi bem mais difícil Porque eu não tinha A sobrancelha Eu acho que é homem Na verdade Tô falando como se Ela fosse mulher Mas eu pintei ela Como se ela fosse mulher Sequitor Mas é homem Eu acho Sabia Aquele Sequitor Caras Eu acho Que valeu Esse meu Meu pingo branquinho Fazer do outro lado Vai pra ver Fazer do outro lado Aqui Nossa Aí eu prefiro Virar a mini Aqui assim Ai não Tô tentando Fazer do mesmo lado Agora eu vou fazer Do lado O posto Do mesmo olho Não sei se tá com foco Não sei se vocês vão enxergar Não sei se a tinta vai ficar Deu ruim ali Naquele olho Aí eu vou fazer Um de cada Ponta Aqui Um outro jeito Que eu gosto de fazer Também é pintar de preto Mas não deu Esse lado aqui Vazou a tinta Eu acho que eu vou fazer Vou pegar e tirar O excesso Aqui Dá pra ver Você está com o braço Apoiado no escudo Essa mesmo Daniel Aliás Você Eu vou mandar Eu vou mandar essa semana Lá no Instagram Então você já pode Até dar uma olhada Será que você já viu Você já viu Você já era membro Post que eu fiz dela Então beleza Daniel confirmou que é mulher Eu fiz como mulher Eu fiz o tempo todo Pra mim era mulher E era mesmo Eu estava certo Então ficou Ficou um olho aqui Meia bom Mas não ficou Agora a gente precisa Se preocupar em coger Essa transição Aqui na verdade Me preocupa mais Do que o olho Puxar as transições Aqui pra baixo Começar a fazer as transições Ficarem mais suaves Aqui Agora eu vou desenhar Deixa eu desenhar Então pra desenhar a sobrancelha E pra fazer o olho Pontinho preto Eu gosto de fazer com nanquim Que nanquim tem a consistência Certa Talvez eu reforce O pontinho do preto Do olho dele de novo lá Porque nanquim Não tem erro Ele demora um pouquinho mais Pra secar Então dá pra você Trabalhar Um tempo mais Mas eu vou fazer a sobrancelha Eu vou fazer preto Mesmo tá Deixa eu ver onde tá A escultura primeiro Comparar com a arte Tá Então tá aqui A escultura Vocês estão enxergando Então E aqui A sobrancelha Dei dar uma levantada Aqui assim Uma sobrancelha Agora vai a outra Sobrancelha Sobrancelha Não é difícil Não Sobrancelha É o de menos Só quando não tá desenhado Que dá uma certa tensão Esse aqui é foda Que eu sou canhoto E tem um lado Que é sempre melhor Que o outro Pra filmar Fazer um tracinho Tranquilinho Tranquilinho E ele tem sobrancelha E eu vi um bagulho Que tava zoado Eu volto e arrumo Antes de tirar a foto Pro Instagram Aí eu falo No Instagram Vai tá a foto Certo E eu vejo muita coisa Cara Que eu olho no ano Enxergo Eu vou fazer o traço Da boca dele De preto Bastante Gabriel Bastante mesmo Porque Tem muita coisa Que às vezes Você não percebe E aí depois Que você tira A foto Ou filma E vê ela girando Você fala Putz Se eu só tirei a foto Beleza Se eu filmei Dificilmente eu refilmo Eu deixo ela errada E Agora a boca dele Tá preta E sigo a vida E aí eu arrumo Só na foto Né O Gabriel Às vezes daqui em Brasília É muito seco Nessa época do ano Alguma dica Pra manter Úmida Na paleta Molhada Putz cara Dizem que se você Usar água mais gelada Só que não vai durar Muito tempo Né Tem uma galera Que usa com gelo Eu já vi Só que não vai durar Muito tempo Não vai adiantar muito No seu caso No final das contas Mas Acho que não tem Muito o que fazer Não viu Fala Tinha chegado Atrasado na live Você fez glaze Na roupa dele Pra dar esse sombreamento Não foi tudo com camada Mesmo E wet blending Camada e wet blending Adiciona mais água É E adicionar mais água Vai ser o que vai dar Pra fazer mesmo Cara Não vai ter como Muito fugir Não A menos que você tenha Um ar condicionado Uma medida já mais Drástica Não vai ter muito O olho dele O olho dele tá Meia boca Tá o olho dele Mas eu vou ter que arrumar Eu vou ter que Acho que eu vou refazer O olho dele inteiro Eu vou pintar o soquete Escuro de novo É O olho é isso Gente É refazer Até ficar bom Eu deixo o olho Se bem que Olhando desse ângulo Não tá tão ruim Deve fazer o seguinte Eu tenho que tá Não sei o que eu tô fazendo Aqui Vamos ver se vai dar certo Quero fazer o traço Do olho de baixo Olha Eu acho que Deu certo Mas eu só preciso limpar O que vai Do escuro ali Mas é fácil Passar uma camadinha Por cima Aqui assim Vamos fazer Essa limpeza Aqui Vamos ver se consegue Deixa eu ver Ficou É Não tá grande coisa Preciso de mais um ponto branco Ali Vou tentar de novo Vamos lá Ponto branco Vamos tentar Ah Agora eu errei grotesco Cobri o olho dele Como você fez a white pad? Não é pra tinta secar Se a paleta está molhada É realmente Teoricamente Não deveria Mesmo se for muito quente Mesmo aí Realmente não Eu destruí o olho dele Gente O que eu faço Quando acontece Um erro grotesco? Eu tento limpar O excesso De tinta branca Que foi ali Geralmente Como é da Acrylex Sai razoavelmente fácil Ele meio que Zerou aqui Tá vendo? Zerei o olho dele Que estava tudo branco Passando aqui Pra limpar Beleza Aí eu tento de novo A tinta da Valejo Air É mais fácil Pra fazer o olho Também Porque ela Já vem numa consistência Perfeita Pra fazer Mas eu vou usar Tinta da Acrylex Mesmo Mas é mais fácil Se tiver Valejo Branco da Valejo Game Air Ajuda muito Tá Consegui fazer um ponto Ai Só porque eu estava conseguindo Não focou Dessa vez Brincadeira O problema é a câmera Consegui Esse olho Ficou mais decente Agora Parece que o olho dele Ficou meio torto Acho que Por enquanto Vai ser isso aí Enquanto isso Eu vou Reafirmar Aqui Essas Highlights Pegar Aqui Também Aqui Também E aqui O rio Ficou água De tempos em tempos Antes de fechar a tampa No dia seguinte Quando eu volto Ah Ah não Mas tudo bem Se ficar de um dia pro outro Acho que tudo bem Pincel top Uma agulha Essa aqui é um Zero barra três Felipe Dá valeu É bem bom Esse pincel mesmo Eu gosto bastante E eu vou fazer o seguinte Agora eu vou fazer Reforçar recesso Aqui Tá Aqui a gente tem que reforçar As sombras também Não só as luzes Pra recesso Eu gosto de adicionar Um pouquinho De azul Mas não com esse pincel Né cara Não tem que ser um pincel Nem esse Tem que ser esse O azul domina bastante Né Vocês estão vendo Que Pronto Bom tom legal Derrubei o pincel no chão Depois eu pego Agora eu vou pegar aqui Então Reforçar recessos Agora Então Vou pegar isso aqui 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 Na boca dele Aqui Assim Embaixo Né Aqui ó Essa linha Aqui Tem que ser Reforçada Ele é um cara Já mais Vivido Esse já viveu Tá Na bochecha dele Aqui na parte De baixo A cara dele Tá bem Estacada E agora Eu vou com A cor Normal Só pra tirar Algum outro Exagero Que tem aqui Por exemplo Aqui no rosto Esse rosto Esse rosto Aqui tá Muito Chamativo Eu vou ter que fazer O outro O outro olho Eu tô sentindo Fazer logo Parar De De fugir Vou refazer o outro O de baixo Ficou legal Agora foi o de cima Que ficou ruim Pintar escuro De novo Pintar aqui Pronto Deu uma Uma cavidade maior Eu fiz agora Os pincéis AliExpress Será que presta? Depende Se for pelo de Marta Pode ser que sim Depende até Um sintético São bons também Qual o tamanho Do pincel Que você usa Pra fazer esses detalhes Do Olibol Esse aqui é o 0-3 Esse dá valeu E o outro Que eu tô usando Esse aqui é um Aqui 0-3 Esse aqui é O pros detalhes menores Comprei umas Da Wine E ainda não Mas tô na espelha São ótimas Pra Base Coat Pra Base Coat Aí já é o negócio Já é mais tranquilo Mesmo Pode pegar Meio que Qualquer Coisa Cobri mais uma vez Com a tinta ali Tá Pintei de preto Vou refazer aquele Olha Só Só preciso ver A barba É que tem um detalhe De barba Deixa eu pintar A barba dele De preto Mas se eu vou usar Preto De tinta acrílica Mesmo Só pra gente Definir bem Aqui onde vai ser A barba Eita Perdeu o foco Por que? Ó Vou fazer então Aqui a definição De barba Ele tem a barba Que vai pelo queixo Não chega Não chega a formar O bigodinho Passa só por baixo Aí vai ter que dar Um highlight Nessa barba Senão vai ficar bizarro Não vai dar pra entender O que que é Vou tentar matar O rosto Então pelo menos Muito detalhezinho Essas minis O rosto O rosto Fica ok Eu preciso fazer O outro olho Lá E boa E bola pra frente Segundo bola Aí pronto Aí o cabelo dele Vai ser preto Também Vou pintar Vou pintar aqui O cabelo de preto Também Pelo menos o contorno Tem uma rebarbinha Que sobrou ali Agora que eu tô vendo Bem no meio do cabelo E vai precisar De uns highlights Esse cabelo aqui E aqui Pelo menos a camada base Só pra definir Pra definir legal O cabelo dele Ai meu Deus Tá tudo fora de foco Pra definir legal Vai ficar bonitinho Né O rosto Aqui eu gosto Quando é cabelo Eu gosto de pintar Um pouco mais diluído Pra que ela já entra Nos recessos também E boa E eu jogo um pouquinho Mais de água Ó Tá vendo Eu vou com uma pincelada Ele já meio que Entra nos lugares Mas meio que Um wash mesmo Pois ele vai ter Alguma fivela Prendendo cabelo Que eu tô ignorando Aqui mas Era de bom gosto Eu tentar ver ali O bom de achar A referência É que você já sabe A blocagem De cores Você acha uma referência Pintada já né Só que você tem que achar Ela em todos os ângulos Se não Vai ficar igual Eu aqui Tem que ficar Adivinhando Na parte de trás Aqui o que que tá rolando Aqui beleza Aqui beleza Aqui beleza Dei uns toquezinhos Agora aqui em cima Da cabeça dele Precisa definir Isso aqui Precisa ser definido Tem uma rebarba Bizarra ali Se você quiser Você pode desenhar Um pouco mais De cabelo Nele também Mas não vou fazer isso Deixa ele ser Do jeito que ele é Ô Gabriel Obrigado aí Pela doação Pelo super chat Obrigado mesmo Obrigado pelas dicas Boa noite Abraço rapaziada Valeu Gabriel Valeu mesmo Tinha preparado Uma mini para o desafio Mas foi fazer Um wash Com aqua betume Hum A betume não rola Pra fazer wash Cara Putz grilo Wash com betume Não tem muita salvação Cara Tem um gato humanoide Pra pintar Alguma dica Hum Tenta fazer dry brush Nos pelos dele Se tiver definido Acho que vai ajudar Bastante Aí você pode fazer Tonalidades com dry brush Pra fazer as transições Se ele tiver bastante pelo O José do Carmo Atila Eu pingava Miniaturas Pintava miniaturas Há 25 anos atrás Parei agora Estou começando de novo Graças a você E ao Zuka Fico impressionado Como evoluiu Essa arte Obrigado Pô legal Obrigado José Manda bala Vai pintando aí Que uma hora dá jogo Qual a diferença Do pincel 000 pro 3 barra 0 Nenhuma É só o jeito Que eles escrevem Marcos Teoricamente é a mesma coisa Tá Mas é que cada uma Cada empresa Só que mesmo assim O 3 barra 0 de uma E o 3 barra 0 de outra Ou o 1 de uma Ou o 1 de outra Às vezes é diferente É meio que aleatório Também não tem muito padrão Esse negócio Do tamanho de pincel Mas nessa nomenclatura Que você falou É só o jeito que escreve Que muda Tá Na prática Não mudaria nada Eu vou pegar A tinta acrílica Agora E vou A sobrancelha dele Preciso puxar Um pouquinho Mais pra cá Pronto Agora sim Uma sobrancelhona Digna De um samurai Tá Aqui eu preciso Isso aqui Tá O que eu preciso fazer agora Deixa eu pegar Aquela mistura escura Fazer aqui assim Estava demais ali E agora ficou legal Ah eu preciso fazer o olho Né Posso esquecer Desse detalhe Eu apaguei e refiz Vamos lá Então de novo Olho Claquete 2 A missão E eu errei De maneira grotesca Eu acho que esse item Tem como consertar Vamos ver Se eu acerto A bolinha daqui Ah essa bolinha Eu acertei melhor Tá Esse aqui Acho que tem como consertar O que eu vou fazer Então aqui Eu vou pegar O nanquim preto Tentar fazer A linha de baixo Eu acho que É possível Que eu tenha Piorado a situação Acho que a hora Que esperar secar Vai dar jogo Isso aqui Eu só preciso jogar Mais branco Esperar secar agora O que passou ali Enquanto isso Eu vou fazendo Outras coisas Nossa Agora eu vou fazer Um Um glaze Aqui Pegar esse tom Tava sujo de preto Tava sujo de preto Pegar esse tom Aqui Passar Aqui Eita Chegou a comida Eita A comida chegou Isso medium ele não é medium, ele é retardo a Acrylex está de zoeira quando tu falou que aquilo é medium está de sacanagem de putaria a Acrylex que nomeou como medium aquilo só a Acrylex para nomear aquilo de medium vou refazer definir detalhes no peitoral dele aqui eu vou pintar com telha aqui pronto ficou mais estilão pegar esse mais escuro e pintar aqui essa lateral aqui eu não vou conseguir nem fazer acho que toda a pele dele aqui vocês viram que tem essas minis aqui não são são bem detalhadas não é 5 minutos para e eu fiquei só na pele não consegui nem evoluir muito aqui a carequinha dele tem que ficar bem lustrosa aqui ele está com uma cara meio de tonto mas acho que eu consigo arrumar isso deixa eu ver deixa eu ver com branco acho que eu consigo arrumar vamos ver se arrumou eu estou com o pincel errado vamos ver se eu consigo para fechar isso aqui tem que fechar com esse olho bom hum hum opa Lucas obrigado trabalho show obrigado por fazer esse hobby crescer a cara Lucas eu que agradeço o seu superchat obrigado mesmo pelo apoio Lucas valeu você sempre está apoiando eu agradeço demais cara valeu mesmo muito obrigado e a gente vai fazer uma linha aqui preta 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 eu estou tentando contornar a lateral do olho ali é isso que eu estou tentando fazer e a parte de cima aqui agora também e aí eu vou dar mais um pinto preto no centro olha o olho dele deixa eu ver aceitável eu acho só preciso definir a parte daqui peraí peraí eu estou quase esse olho está quase ficando de um jeito aceitável para mim eu preciso fazer um traço preto aqui é é é aqui estou mudo porque essa hora é bem tensa para mim é olha o Alexandre Mendes obrigado demais cara ajudando o Ash a largar o emprego e gerar mais vídeos para a gente galera obrigado Alexandre agradeço demais cara obrigado mesmo Atila qual a melhor maneira de fazer uma transição suave de luz e sombra são várias maneiras na verdade de fazer a melhor depende do que você vai fazer depende do seu gosto de trabalhar mas fazer com glaze dá para fazer com camadas dá para fazer com wet blending essas são as que eu uso dá para você fazer com aerógrafo se você quiser não vejo a hora disso acontecer o Marques falando boa Alexandre eu também não vejo a hora disso acontecer você está doido você está doido mas enfim eu agradeço demais o help mas então a transição é é questão de do que você curte mais fazer né no tipo de transição que você curte mais fazer mesmo que não tem um certo pode chegar a resultados bons com várias técnicas diferentes né eu vou fazer só uma coisa que eu preciso fazer gente que é isso aqui aqui embaixo logo abaixo do nariz tem que ter um uma entradinha aqui de sombra bem aqui no meio coisa de fazer um ponto mesmo isso aqui e pensa que saiu o ponto não saiu aí fiz o pontinho ali agora para arrematar o negócio peguei exagero eu tiro no meu dedo aqui a tinta não pode com muita tinta nessas horas de detalhe aí e retraça a boca retraça a boca que já fica ele ficou com uma cara até que ok aí a próxima coisa que a gente tem que fazer usando esse mesmo azul esse mesmo azul só para dar uma palhinha já o que eu vou fazer aqui só que vai ser feito depois né não vou conseguir concluir aqui ó fazer o as highlights do cabelo tá vendo eu peguei vocês viram um tom de azul ali e vou mais com a lateral do pincel que é para para fazer o negócio aqui por exemplo nessa nessa parte aqui uma highlight também aqui também ó aqui assim highlight dá mais highlight zinhas para aí depois se eu conserto deixa mais fraco ou forte dependendo nossa tudo fora de foco droga aqui highlight aqui assim eu vou repetir nos mesmos lugares aqui só para finalizar legal ó aqui em cima tá vendo vai jogando tinta aqui e aqui e aí a gente vai fazer já pensa em mandar um direct para o Alexandre Jovem Nerd também e ele também pintar miniaturas então ele já até recomendou o canal aqui José a gente já trabalha com o que fora as pinturas eu sou programador web trabalha com o C ó o Lucas tá sabendo é isso aí o Lucas já sabe trabalha com o C não é um trabalho que se diga meu Deus como é divertido mas paga as contas né é melhor isso que não ter trabalho mas pintar miniatura é mais legal pintar miniatura é mais legal no momento não está dando para eu largar e viver disso mas conforme o canal for crescendo a possibilidade vem chegando mais perto né quem sabe um dia um dia que isso acontecer vocês são os primeiros a saber ó aqui vocês viram que eu dei uma passada de pincel só defini todas as highlights aproveitei todos os recessos que tinha tá vendo como se fosse um dry brush só que over brush com mais tinta no pincel e cuidado máximo na direção tá vendo já meio que sombreei o cabelo dele aqui mas dá pra melhorar obviamente a cara dele ficou ok decente eu trabalho com PHP PHP realmente PHP é melhor mas eu preferiria trabalhar com PHP também acho melhor Atila trabalha com o que ah ele perguntou isso larga o emprego Atila pinta miniatura programador coitado vida de desenvolvedor de software não é fácil tô sabendo é então aqui tem uma galera que pinta mini e desenvolve software é uma profissão comum até nesse meio gente o de hoje é esse cheguei a pele dele só trabalhei na parte de cima e rosto rosto talvez eu ainda largue uns glazes ali no caso das highlights a luz veria veria de todos os lados não existe trabalho ruim ruim é ter que trabalhar exatamente Fabio Nunes fui dev por quase 20 anos hoje sou devops ah sei sei cara de operações né pode crer é mais tranquilo ser devops porque parece que é mais tenso pelo menos hoje eu trabalho parece que é mais tenso mãos dele então eu não fiz fiz a roupa não desenhei as bolinhas na roupa dele que tragédia né deixa eu ver uma coisa só pra fazer que eu vi agora ó uma coisa que eu vou fazer eu acho que off camera pegar esses cinza aqui pegar esses cinza aqui antes de eu sair pra jantar aqui que eu tô morrendo de fome talvez passar uns glazes aqui mais pra baixo assim tá vendo ó agora sim eu tô aplicando glazes nessa roupa eu não tinha feito até então ó e aplica em alguns lugares pra reforçar a sombra mesmo sabe ó aqui ó fazer a transição ficar mais suave deixar mais de boinha ó eita tô ficando tudo fora de foco e depois desenhar as bolinhas amarelas que não vai ser eu posso desenhar pra não dizer que eu não fui eu vou desenhar uma vou desenhar uma pra não deixar vocês sem o negócio ó eu vou fazer eu vou pegar o amarelo amarelo bebê e eu vou fazer uma meia bolinha aqui ó uma meia bolinha aqui e eu vou desenhar a bolinha simplesmente isso com o amarelo por quê o amarelo bebê é a cor final não mas ela é a cor mais clara e aí depois eu passo o amarelo mais forte por cima então tá esse seria uma bolinha e eu vou desenhar uma inteira também pra não ficar uma inteira onde tá na roupa dele mais ou menos aqui vai eu vou desenhar aqui assim ó pegando um pouco da dobra até vou fazer aqui assim tá fiz aqui a bolinha aqui é importante você fazer de um jeito que não fica essas rebarbinhas assim ó ó tá vendo que eu tô apagando o rebarbinha aqui assim fica bem retinho essas bolinhas a Clex é a melhor tinta do mundo pra fazer isso não porque aqui é melhor ter uma cobertura boa aqui é uma hora que a cobertura boa ajuda demais faz uma vez vai aí tá beleza em sequência eu vou fazer uma transição na bolinha aqui então com uma cor mais óbvio que eu não vou deixar essa bolinha chapada tem que fazer uma transição pra ficar bonito né ó fiz aqui a transição joguei uma cor um pouquinho mais escura mesma coisa nessa de baixo jogando a metade de baixo aqui uma cor um pouquinho mais escura que é aquela amarelo lá que a gente fez e aí por último eu vim com o amarelo cadmio na bolinha que é pra dar essa cor mais forte mesmo já tá meio seca esse amarelo ah ele ficou erguido olha ele ficou erguido ficou seco peraí vai vou pegar tinta decente pra usar vocês viram bobeou bobeou o negócio seca só porque ficou erguida essa parte aqui tá vendo ficou mais erguidinho não tinha reparado ó agora eu vou pegar aqui e fazer o a bolinha final aqui e aí e aí beleza a bolinha vai ser essa tem tudo de desenvolvedores infraestrutura mas infraestrutura também imagina java php é verdade a galera do java que se diz aí a galera mais no topo aí geralmente geralmente são a galera que ganha mais corresponde até em salário pelo menos onde eu trabalho lá é assim galera de java ganha bem mais mas eu não sei nada de java o negócio é pintar miniatura tá então seria isso mesmo que eu ia fazer tá aí eu venho aqui conserto só o edge highlight da roupa e boa seriam essas as bolinhas mas eu duvido eles pintarem miniatura de formas magníficas acho que não tem muitos não que pinta ó então vocês viram a bolinha eu ia aplicar essas bolinhas talvez usar até um tom mais escuro eu acho que eu pegaria até um pouco disso aqui ó e misturaria nesse amarelo deixaria um pouco mais vamos ver como vai ficar isso aqui mais escuro né ficou meio clarão demais ó tô aplicando um pouco aqui só pra ver como vai ficar ele fica com uma cara mais de bege tá vendo e aí se eu fizer em várias dá um efeito legal se eu desenhar várias vezes aqui aí por exemplo a próxima eu faria mais ou menos nessa altura aqui tô me empolgando nas bolinhas aqui porque eu acho legal fazer essas coisas ó mais uma bolinha aqui tá terminou aqui aí você vai fazendo várias faz umas mais pra cima aqui ó aqui assim deixa eu ver mais ou menos aqui assim ó tentar uma diluição decente a tinta aqui ó isso aqui assim assim ó e vai fazendo e vai seguindo talvez um pouquinho maior tá vendo que eu vou ter que reforçar o ruim da crack é isso que eu vou ter que voltar e reforçar aqui depois tá e aí segue os passos subsequentes aqui eu já vou pegar essa versão com marrom aqui pra pintar a bolinha só dei até pinta aqui pinta essa aqui também toma cuidado pra não vazar ali da bolinha como eu acabei de fazer falei falei pra tomar cuidado fiz errado aí eu vou tentar raspar a tinta só ali pra vocês viram que o amarelo deu uma vazada pros lados ali mas eu limpei no geral aí depois eu volto com o glazing azul mesmo ali e aplico azul de volta ali tá tudo certo e aí você aplica as bolinhas e ia dar certo daqui um tempo a gente vai ver só de pintura de miniatura estamos torcendo José estamos torcendo a fome até passa quando pinta as miniaturas é verdade mas eu tenho então ficou mais ou menos isso aqui gente foi o que eu consegui foi o kimono azul não terminei as bolinhas fiz a pele do rosto um pouco do peitoral teria que pintar colar ainda tem essas armaduras laterais todos os detalhezinhos de faixa que ele tem no ombro enfim tem coisa a rodou pra fazer nessas miniaturas eu achei que não daria mesmo aí eu terminei o pano amarelo de baixo que só aparece só pra dizer que tava lá mas é isso galera eu agradeço a todos que se tornaram membros hoje todos os superchats que foram enviados eu agradeço demais a todo mundo que tá assistindo até agora galera e galera eu vou encerrando a live de hoje ale obrigado aí o marcos o josé o lucas o daniel o tiago todo mundo que tava aí o raunir também agradeço a todos que estão assistindo com muito obrigado valeu gabriel eu vou ficando por aqui então pessoal abraços a todos o vitor Hugo o anthony o lucas almeida o lucas pereira e eu vou ficando por aqui abração e até mais valeu galera falou tchau o alan também o válber o josé o alex viriato e tchau tchau galera fui 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 fui